chandão o chandão 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 os instintos mais primitivos chandão 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 por a comer mais embaixo chandão chega chandão 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 Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão Chega O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão O Xandão O Xandão Chega O Xandão Xandão O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O Xandão O Xandão O Xandão Chega O Xandão O Xandão O Xandão O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão O chandão Chega O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão Os instintos mais primitivos O chandão Buraco comigo é mais embaixador O chandão Chega O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Buraco comigo é mais embaixador O chandão Chega O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão Buraco comigo é mais embaixador O chandão Chega O chandão O chandão O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Buraco comigo é mais embaixador O chandão O chandão Chega O chandão 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 Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Buraco comigo é mais embaixador O chandão O chandão Chega O chandão O chandão O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O buraco comigo é mais embaixo O chandão Chega! O chandão Os instintos mais primitivos O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O buraco comigo é mais embaixo O chandão o gobo da janela o gobo da janela O gobo da janela Chega O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Buraco comigo é mais embaixo O Xandão Chega O Xandão O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão Chega O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão O chandão Chega O chandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O chandão O chandão Chega O chandão O chandão O chandão O chandão, chandão Os instintos mais primitivos O chandão, chandão Os instintos mais primitivos O chandão, chandão O buraco comigo é mais embaixo O chandão, chandão Chega! O chandão, chandão O chandão, chandão Os instintos mais primitivos O chandão, chandão Os instintos mais primitivos O chandão, chandão O buraco comigo é mais embaixo O chandão, chandão O Xandão O Xandão Os Instintos Mais Primitivos O Xandão O Xandão O Xandão O Buraco Comigo é mais embaixo O Xandão O Xandão O Xandão Os Instintos Mais Primitivos O Xandão 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 Chandão Buraco comigo é mais embaixo Chandão Chega O Chandão O Chandão Chandão Os instintos mais primitivos Chandão Chandão Buraco comigo é mais embaixo Chandão Chega O XANDÃO O XANDÃO XANDÃO O XANDÃO Os instintos mais primitivos O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO Chega! O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO O XANDÃO 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 os instintos mais primitivos xandão xandão xíndão xandão os instintos mais primitivos O Xandão, Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão, o Papa da funcora, o Horácio do Meter é mais embaixada. O Xandão, Xandão, chega! O Xandão, o Xandão, o把uza do René. Os instintos mais primitivos, o Xandão, Xandão, os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. O Horácio do Meter é mais embaixada. Olá queridos, vou entrar um pouquinho antes aqui para a gente se divertir mais tempo hoje, deixa eu ver aqui quem está conectado com a gente aqui, primeiro deixa eu mandar beijo aqui para o pessoal do Face, que está sempre comigo aqui também, o Anderson Felzer Alves, a Joélia Alves, a Regina Fontoura, a Rosalina Lemes, muito obrigado, o Inésio Malman, queridão, o Gustavo Martins, sempre dá uma força imensa, obrigado viu Gustavo. A Tânia Maria Borchas Vinhola, a Ilda Domingues, a Maria Zélia da Silva, firme e forte como assinante mensalista da live, muito obrigado viu Maria Zélia, muito obrigado pela tua força, o Noca Torino, a Ângela Colovato, o Antônio Medeiros, a Silvia Sandra, a Andresa Guabiroba, queridona, um tempão com a gente, maravilhosa, a Rosa Carvalho, a Jane Buzinari, a Maria Zélia da Silva, obrigado. Já falei, né, é a segunda vez que eu estou falando dela, deixa eu ligar aqui os coolers aqui para o computador não esquentar demais, não posso esquecer. O Alberto Carlos Alves Torres, obrigado, muito obrigado, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, obrigado querido. Angela Colovato, quem mais aqui, a Maria Angélica, a Maria Toneta Barros Lopes, maravilhosa. Nossa, já tem gado na live, mal, nem comecei, estou dando oi, já tem gado na live, enchendo o saco. O Francisco de Assis Lima Gomes, lá de Caraí, Ceará, domicília, muito obrigado. A Iara Cordini Ebertz, a Jurema Paula, a Leda Reinec, maravilhosa, muito obrigado, viu queridos, obrigado a todos vocês. Bom, vamos lá gente, deixa eu também mandar beijo aqui para o pessoal do YouTube, que está dando uma mega força aí para a gente. A Maria Helena Silva, o Edinho Nascimento. Olha, a Margarete Rodrigues, simplesmente maravilhosa, ajuda demais essa live aqui, é assinante mensalista da live, muito obrigado. O Amarildo Rec também, o Vitor Lou Souza, meu xará aqui, a Laura Maria, a Vera Lúcia de Oliveira, muito obrigado. A Laura Maria, a Antônia Fernandes, a Amar VCDA, o Álvaro, a Maria José, obrigado. Cheguei para tocar o gado, Álvaro. A Eliana Mayra, muito obrigado por ser assinante. A Fátima Souza, também assinante. Olha, as três assinantes aqui, maravilhosas. Muito obrigado, viu? Um beijo no coração de todas vocês. Muito obrigado. Maria José, o Wilson, a Flarb NF, obrigado. Manda um salve para o meu pai, é Onofi ou Onofre? Eu não sei se escreveu certo, mas está escrito Onofi. Então, um beijo, viu? Beijo. A Gegê Aguilar, muito obrigado. Kátia Amadogues, muito obrigado também. Olha, gente, o Mário Souza, um queridão, nossa, participa muito da live, maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Lúcia Marques, por todas as palavras. Obrigado. Estamos junto. A Gegê Aguilar, muito obrigado. A Eliana Mayra. Gente, olha, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Olha, o Edgar Ribeiro, que é assinante da live. A Mari Santos, que é assinante da live. Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer imensamente a todos vocês que estão me ajudando. A gente ainda está longe do que a gente precisa, mas já é uma boa parte. É um quarto do que a gente precisa. A gente só conseguiu arrecadar um quarto. Então, você que ainda não ajudou, vocês estão sabendo que eu estou sendo perseguido pelos bolsonaristas por conta desse trabalho que eu estou fazendo aqui. Se você ainda não ajudou com a vaquinha, dá uma ajuda lá com a vaquinha. Se você tiver qualquer dificuldade de ajudar na vaquinha, ajuda aqui no Pix. Tá bom? Aqui no Pix é rapidinho. Vai super direto. Tá bom? E o mais importante de tudo, se você puder se tornar assinante mensalista da live, é muito, muito, muito importante. Hoje, eu ainda não tenho nenhuma condição de sobreviver da live, porque a live dá muito custo para fazer. Essa live aqui, o computador, iluminação, estúdio, câmera, e eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, eu faço tudo sozinho. Desde a pesquisa, parte intelectual, parte de comentário, parte técnica. Eu faço tudo aqui. E eu creio que um dia, quando eu tiver bastante assinante, hoje nós temos pouco mais de 100 assinantes. Aqui eu tenho... Hoje está com 45 mil seguidores. Os vídeos passam de 200, 300 mil views. E eu só tenho 100 assinantes. 100. Então, gente, se vocês pudessem se tornar assinantes, é muito baratinho. Tem lá para ser assinante por 10 reais. Quem quiser ser um pouco mais, tem assinatura de 30 reais. Isso é por mês. Por mês. É muito, muito, muito baratinho. Então, por favor, quem puder ser assinante, é muito importante, porque ser assinante é uma verba que entra para eu saber que o mês que vem eu vou ter fôlego para fazer o próximo mês, entende? Então, isso é muito importante. Por favor, se você puder, torne-se assinante da live, tá bom? Eu preciso fazer essa campanha, porque além de tudo, né? Além de tudo, eu ainda estou sendo perseguido judicialmente. Estou tendo que fazer uma vaquinha para ajudar a pagar advogados. Para a gente processar e para se defender dessa perseguição que vai aparecer aí agora, tá? Todos os advogados aí dos golpistas estão... Vários advogados dos golpistas estão se unindo contra mim, porque eles não estão gostando que eu estou mostrando a verdade toda, desmascarando aquela fake news que não tiveram direito à defesa, né? E mostrando que os réus mentem na cara do juiz. Então, assim, tudo isso é uma guerra. E essa guerra, sem a ajuda de vocês, é quase impossível fazer, tá bom? Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão me ajudando, que já são inscritos no canal, mas não somente inscritos, mas também são assinantes mensalistas da live, tá bom? Então, isso, eu agradeço muito, 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 muito todos vocês. Eu vou colocar aqui o link da vaquinha, que eu sempre esqueço. Nossa, eu esqueci de novo. Deixa eu colocar aqui o link da vaquinha. Eu já vou... A gente já vai começar, tá bom? Olha, o Paulo Ricardo aqui dando uma ajuda. Olha aqui a mensagem do Paulo Ricardo. Ele acabou de mandar um superchat e ele diz assim, ó... Galera, tira o escorpião do bolso, temos que manter esse nosso entretenimento e também as denúncias contra esse povo enlouquecido. Obrigado pela ajuda, viu, querido Paulo Ricardo. Gente, é muito baratinho. Você imagina que um canal com 45 mil inscritos só tem 100 assinantes, enquanto a revista Oeste tem mais, sei lá, um milhão de assinantes. Sabe, os caras me metendo fake news e eu sendo perseguido aqui para o bolsonarista, as ameaças de morte no telefone, estou sendo perseguido. Estou continuando o trabalho porque vocês me incentivam. Mas eu preciso ter o mínimo de estrutura, gente. Eu ainda tenho que trabalhar de dia antes de fazer a live. Eu tenho que atender clientes e tudo porque a live não me sustenta, entende? Então, se vocês puderem me ajudar no básico aí, sendo assinante mensalista da live, já é muito importante. E você que pode ajudar na vaquinha para os advogados, para a gente combater o bolsonarismo também na justiça, eu agradeço muito porque eu vou ter que impetrar vários processos contra eles que me ameaçaram, que estão fazendo assédio judicial, várias coisas que estão acontecendo. Quem me segue aqui desde o começo já está sabendo de tudo isso. E tem lives aí explicando, quem puder lá ver, veja as lives, tá bom? Então, eu agradeço muito, tá? Os caras têm muito dinheiro, gente. Por quê? Porque o bolsonarismo, eles se unem e mantêm os canais. Cara, meu, tem cara lá com 5 mil assinantes, entende? E eu não posso ter alguém para me ajudar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar alguém para me ajudar. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, eu agradeço muito a todos vocês que puderem ser assinantes do canal, tá bom? Deixa eu colocar aqui. O pessoal está falando assim, Vitor, vai dar tudo certo, ninguém vai te derrubar. A questão não é a pessoa me derrubar. A questão é, se eu não me defender, na justiça, inclusive, se eu não impetrar ações, se eu não me defender das ações que virão, eles derrubam porque eu vou perder. Eu preciso me defender. Por mais que a alegação seja infundada, quem não se defende perde, entende? Infelizmente, a justiça é assim e custa caro, né? Esse que é o problema. Deixa eu colocar aqui, gente, a vaquinha. Só para a gente começar a nossa live. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. O link do Pix é muito fácil, gente. É meu telefone, está aqui. Meu Pix é meu próprio telefone. Está vendo? Está na tela aqui. Quem quiser ajudar, ajuda por aqui no Pix direto, tá bom? E quem quiser ajudar na vaquinha, tem a vaquinha que eu vou colocar aqui. Link da vaquinha para ajuda contra assédio processual. Está aqui. Então, eu vou colocar aqui. Está aqui. Vou já colocar lá em cima. Já vou fixar a mensagem. Está fixada. E vou colocar aqui no Face agora também. Aqui. E mensagem fixada. Porque a gente precisa ainda juntar mais, tá, gente? Ainda não é suficiente. Deixa eu colocar aqui, fixar comentário. Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Então, gente, se todo mundo ajudar com um pouquinho, né? Porque o problema é que tem, ó, por exemplo, hoje a vaquinha, ó, o canal tem 45 mil seguidores. Os vídeos tem 10, 50, 200 mil curtidas e visualizações. E a gente só tem cento e poucas pessoas que ajudaram na vaquinha e cem assinantes. Entende? É esse que é o problema, gente. A gente precisa se unir um pouco mais. Precisa ajudar. Quem está metendo a cara, que nem eu aqui, gente, sofre. Não é fácil fazer isso aqui todo dia, tá? Além do compromisso diário que eu tenho aqui de trazer informações para vocês, trazer até um pouco de entretenimento também. A gente tem o compromisso. Tem que ter o compromisso de um ajudar o outro. Ninguém soltar a mão de ninguém. Porque eu estou sendo atacado violentamente, tá? Então, quem puder ajudar, ajuda, tá bom? Principalmente agora no começo do mês. Quem puder ajudar, tá bom? Agradeço muito, tá? Vamos lá. Então, gente, antes de começar o primeiro vídeo aqui, que hoje tem coisa muito interessante para ver. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que ela falou que ela é uma pessoa de esquerda. O Joécio Borges é o novo membro oficial do canal aqui. Joécio, um grande beijo no teu coração, querido. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, querido. Olha lá. Então, gente, é o seguinte. Hoje me ligou uma pessoa e essa pessoa disse que ela é bem de esquerda. Ela é muito de esquerda mesmo. Ela falou assim, eu sou muito esquerda. E ela fez algumas perguntas para mim e tudo mais, né? E eu conversando com ela, eu falei para ela assim, Ah, Vitor, você não se define como alguém de esquerda. Eu falei, eu preciso me definir como alguém de esquerda? Eu preciso me definir como alguém de direita? Eu preciso me definir como alguém de centro para fazer o que eu faço? Será que somente é esse trabalho que eu faço que é arriscado, trabalhoso, caro para fazer? Será que isso já não me define como uma pessoa que você possa confiar? Como uma pessoa do bem? Como uma pessoa que não quer bolsonarismo no Brasil? Isso não está bom? Eu preciso ficar botando um rótulo, sou de esquerda? Então, o que eu disse para ele hoje? Eu disse assim, olha, eu não quero, eu não quero, eu não estou fazendo esse trabalho para ser aceito por alguém que se diz que é muito de esquerda. Eu não estou fazendo esse trabalho para isso. Eu não preciso ser aceito pela esquerda. Eu quero ser aceito pelo ser humano. Eu quero ser aceito por pessoas que entendem a importância desse trabalho. Eu acho que eu não estou aqui para tentar ser aceito por um grupo. Para o bolsonarismo, eu sou o maior comunista que existe. Sou de esquerda, comunista, vagabundo, é isso que eles me chamam. É disso que eles me chamam. E para as pessoas de esquerda, parece que eu sou um cara de direita. E o que eu respondi para ele? O que eu respondi para ele? Eu sou constitucionalista, sabe por quê? Porque se eu me definir como esquerda, eu vou continuar sendo atacado pelo pessoal de esquerda, porque parece que tem gente de esquerda que só aceita se eu botar o boné do Che Guevara. Eu não quero, para mim não me importa. Eu quero que o Lula continue fazendo o ótimo governo que ele está fazendo. E olha, se depender de mim, o Lula pode ficar mais quantos anos ele quiser, porque esse governo que ele está fazendo está simplesmente ótimo. E é isso que eu espero de um presidente da república. Um bom governo. Só que eu tenho minhas críticas. E aí eu entrei num outro... Ah, e outra coisa que eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu não estou fazendo esse trabalho para ser aceito por quem quer que seja. Não me interessa que grupo é. Eu não estou fazendo isso por isso. Só que eu posso dizer que eu estou fazendo um trabalho muito, muito, muito mais intenso do que muita gente que está dentro da bolha fechadinha daquela esquerda absurdamente esquerda. Quem é que vai me tirar? Só porque eu não estou aqui... Gente, eu estou aqui pela democracia, eu estou aqui pela verdade e eu estou me arriscando. Tem muita gente que está em casa sem fazer absolutamente nada. Ah, eu sou esquerda, sempre fui esquerda. É mesmo? E o que você está fazendo? De ação mesmo, assim. O que você está fazendo assim? Estou fazendo algo. O que você está fazendo? Então, cara, por favor, entenda uma coisa. Eu não estou preocupado em ser aceito. Eu estou preocupado em acabar com o bolsonarismo. Eu estou preocupado em acabar com pessoas violentas. Pessoas que querem acabar com a democracia, com a liberdade. Eu estou preocupado é com isso. Eu estou preocupado é com a atitude e não com o rótulo. E aí, eu falei o seguinte para ele também. Eu entrei em um outro assunto. Eu falei para ele, olha, tem muita gente, tem muita gente, principalmente no interior de São Paulo, que eu também fico no interior de São Paulo, além do litoral. O que acontece? Olha, tem uma pessoa que escreveu assim, o Zé Gotinha. Vire esquerdista que a esquerda vai te mandar pix diferente dos mínimos. Não entendi. Não entendi. Tudo bem. Não entendi, mas tudo bem. Olha só. Eu falei para ele o seguinte. Aqui no interior de São Paulo, isso agora é uma crítica que eu estou fazendo à esquerda. Uma crítica que eu estou fazendo à esquerda. Estou fazendo ao PT, ao PSOL, todas as pessoas que trabalham politicamente. Aqui no interior de São Paulo, o que acontece? Aqui é 99% bolsonarista, porque as pessoas do interior de São Paulo não têm discernimento. Muitos são, tem cidades aqui que são descendentes italianos, descendentes de alemães. Enfim, tem um pessoal aqui muito estranho, que eles são extremamente agressivos, só que eles são agressivos só em bando. Na verdade, são covardes. E a maioria é bolsonarista. E o que acontece? O interior de São Paulo, o grande problema do interior de São Paulo, é que o interior de São Paulo é dominado por coronéis, porque são pequenas cidades. São cidades de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes. E são dominados por prefeitos que são coronéis, são fazendeiros, são empresários que dominam a cidade, fazendo aquele esqueminha do medo, de, ah, se tu não votar em mim, tu vai ver. Ah, o teu irmão trabalha na prefeitura, se tu não votar em mim, eu mando demitir ele. E, ah, se tu não votar em mim, eu te mudo de cargo aqui. E é assim, tá? É assim. O interior de São Paulo é caracterizado por isso. E a maioria deles são bolsonaristas. Esses coronéis são bolsonaristas. E o que acontece? Não tem nenhum trabalho. E eu sou aqui, sou perseguido aqui no interior também, tá? Obviamente, eu sou pessoa pública, então os caras me odeiam, né? E o que acontece? Muita gente boa que quer se candidatar a vereador, a prefeito, elas sabem da ignorância do povo do interior, que o povo do interior é assim. Não importa se o cara é, se o prefeito é coronel, é ladrão. Olha, o que tem de prefeito ladrão no interior de São Paulo, gente, não tá escrito. Mas, assim, é absurdo. É absurdo. A grande maioria é. É tudo condenado. Prefeito condenado. Prefeito, tipo assim, que rouba, faz acordo de não perseguição penal. Ministério Público aqui é muito complicado também. Então, o que acontece? O pessoal, tem muita gente boa que quer acabar com a perseguição na cidade, quer ganhar uma eleição, só que eles não podem se eleger por um partido de esquerda. Eles têm que se eleger dentro do bolsonarismo para tentar, pelo menos, acabar com os coronéis do interior. Isso é a realidade do interior de São Paulo. Os caras odeiam o Bolsonaro, os caras são pessoas ótimas, e eles vão ter que se candidatar por partidos bolsonaristas. ou, se eles forem para partidos antibolsonaristas, eles não vão ter um voto sequer, porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas do interior são assim. Você é bolsonarista? Sim. Ah, então eu te escuto. Você não é bolsonarista? Então eu não vou nem te escutar. É assim, o interior é assim. É aí, olha, pensa na ignorância, ignorância máxima do ser humano. É o interior de São Paulo. Então, infelizmente, pessoas boas do interior de São Paulo, elas estão tendo que se candidatar, elas vão ter que se candidatar por partidos bolsonaristas para que elas possam ter a chance de serem ouvidas. Olha o absurdo que a gente está. E aí o que acontece? Eu não estou vendo o PSOL fazer um puta trabalho aqui no interior de São Paulo. Eu não estou vendo o PT fazer um puta trabalho aqui no interior de São Paulo. Eu não estou vendo nenhum par... Eu não estou vendo esquerdista se manifestar nas cidades. As cidades que eu conheço aqui, perto de onde eu costumo estar, meu, esquerdista não tem coragem de se manifestar. Eu sou o único aqui que fico me manifestando contra o Bolsonaro. Sozinho. E todo mundo tem medo. Entende? O interior de São Paulo, gente, se não tiver... Aí a pessoa de esquerda vem, ai, Vitor, ai, Vitor, você ainda não falou. Eu falo, cara, o meu trabalho, o meu trabalho que eu faço aqui botando a minha cara, eu mostro que o meu trabalho está sendo feito, está concretizado. E você? Está fazendo o quê? Então, gente, olha, a gente vai se ferrar nessas eleições municipais. A gente vai se ferrar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Tive que aumentar a segurança da minha casa. Eu tive que gastar dinheiro que eu não podia gastar comprando mais câmeras, comprando mais segurança para a minha casa. porque eu estou com receio de vagabundo fazer merda contra mim. Porque eu já recebi um monte de ligaçãozinha aqui, anônima de WhatsApp aqui, falando, tua cabeça é minha. Espera. Deixa eu te encontrar na rua para você ver. É vagabundo, covarde, que não se identifica. E eu vou falar para vocês. Se o PT não começar a se mexer, se o PSOL não começar a se mexer, e todos os partidos antibolsonaristas não começarem a se mexer, se preparem para a gente ter 90% dos prefeitos bolsonaristas. Se preparem. Vai dar merda. Vai dar merda. E a maioria dos prefeitos que hoje estão eleitos e que já estão no PL, que já estão em parte... São todos corruptos. A maioria é corrupto. São prefeitos que roubam muito. Mas estão usando a imagem do Bolsonaro. Não está fácil. Então, escuta o que eu estou falando. Tem gente de esquerda vivendo na bolha. Ai, eu sou de esquerda. E está fazendo o que, meu camarada? Você está fazendo o que para combater? Você está ajudando quem? Que ação você está fazendo? Você está se expondo? Você meteu a cara? Então, não vem me criticar, meu amigo. Eu estou me ferrando aqui. E você? Está fazendo o que? Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa... Vamos começar a nossa live. Estão falando que a live caiu no Facebook, gente? Não caiu nada no Facebook aqui. Está tudo normal. Aqui, pelo menos para mim, está normal no Facebook. Bom, vamos lá. Bora lá, gente. Vamos começar aqui com o primeiro. Gente, hoje tem cada absurdo aqui que vocês não têm ideia, gente. Hoje é só absurdo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha câmera. Vamos partir para o primeiro aqui. Essa audiência se refere à ação penal 1157 em que figura como denunciado o senhor Wattila Sócrates Soares do Nascimento. A defesa do senhor Wattila está com a doutora Nélvora e com a doutora Ana Maiara. Confere. Isso, excelência. Isso mesmo. Excelência. Você só poderia, se possível, pedir para tirar o Gema? É só um minutinho. Deixa eu só fazer essa parte inicial e aí, se for caso, a senhora traga esse questionamento. Está bom? Só um momento. Está aqui pela Procuradoria, segue conosco o doutor Bruno Carvalho e eu questiono ao denunciado, ao senhor Wattila, se o senhor me escuta. Escuta. Me escuta, né? Também queria confirmar já aqui se houve oportunidade de conversa reservada. Olha, tem uma moça aqui, a MC Silva Paz, ela falou assim, eleições municipais, eu só vou votar em prefeito. Querida, não. Não. Por favor, não. Você tem que votar forte em vereador. Porque se eleger prefeito bolsonarista ou prefeito, nesses prefeitos aí vagabundos, o vereador é a única chance que a gente tem para denunciar o prefeito. O vereador é o fiscal do prefeito, é fiscal. O vereador é que vai fiscalizar o prefeito, ele é do Poder Legislativo. Então, a gente tem que fortalecer as câmaras com pessoas antibolsonaristas para ter luta, senão a gente está ferrado, hein? Senão a gente está ferrado. Vote em vereador, escolha bem o seu vereador, hein? Entre a defesa e o enunciado, acredito que sim, né? Pois não, doutora, pode falar. Não, só gostaria de verificar a possibilidade dele durante o interrogatório estar sem algemas. Sim, como eu venho já decidindo em várias audiências, eu não tenho deferido esse pedido, porque as audiências têm se realizado nesse formato de videoconferência. Em razão disso, eu não estou no mesmo ambiente, por óbvio que o denunciado, o denunciado está na unidade prisional e fala conosco aqui por sistema audiovisual, de modo que, em razão de haver procedimentos e práticas e formalidades próprias da unidade prisional em relação a questões de segurança, eu não vejo como uma prerrogativa minha flexibilizar isso e determinar... Gente, esse caso aqui, eu vou começar com esse caso que é bem rápido, mas é um caso muito... Ele tem outras características, tá? Olha, a Dani Oliveira, ela mandou uma ajuda aqui para a live, e ela falou assim... Comentário perfeito, a esquerda precisa acordar e se reinventar, precisamos trabalhar mais, se não quisermos a volta da extrema esquerda, não entendi exatamente. Gratidão pelo trabalho, sou sua fã, assisto todo dia. Obrigado, viu, querida? Um grande beijo. Acho que ela quis dizer extrema direita, né? Vamos lá. Tirado de algemas em razão do que eu tenho indeferido esses pedidos, mas ficará o registro no termo de audiência também, como eu já tenho procedido, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, foi isso, leitura. Eu verifico aqui que as testemunhas arroladas pela defesa, algumas coincidem com as arroladas pelo MP já ouvidas, e outras são... Eu entendi, Dani. Obrigado, viu, querida? Eu entendi. Você escreveu a extrema esquerda, mas eu sabia que era a extrema direita ali, pelo contexto, tá bom? Eu já corrigi. Correios em processo de sinramismo, nesse mesmo contexto aqui, né? Os correios, eles não têm sido ouvidos, né? Acho que as advogadas... Bom, o que aconteceu nesse caso, gente? A advogada está falando que ela não teve o direito de não sei o que de prova, olha lá. Depende também das orientações que tenham sido de pérfuro cortante ou substância inflamável. O Arthur tem seis. Certo. Certo. O senhor trabalha? Trabalho. Eu sou manterneiro, pintor, automotivo. Certo. O senhor estuda ou estudou? Estudei. Ensino médio completo. Ensino médio completo. Certo. O senhor é casado, solteiro, convivo com alguém? Convivo. A mãe dos meus dois filhos, da Lara e do Arthur, do Michel. Certo. O senhor já disse que tem filhos. Eles moram com o senhor? Moram. São dependentes de um outro. Certo. Qual é a idade dele? Ricardo José Fontes Almeida. Ele falou assim, quantas ameaças estão fazendo? Polícia, meu caro. Printa e leve uma delegacia. Eu já estou fazendo tudo isso, querido. Querido Ricardo, está tudo sendo feito. Inclusive, a ajuda que eu estou pedindo para os advogados é que eu vou ter que processar muita gente e eu vou ter que me defender de muito processo porque eles vão agora abrir uma sede judicial. Eu não sei se você está por dentro do que aconteceu comigo, mas até deputados estavam ensinando as pessoas a me processarem por nada. E o deputado ainda falou assim, olha, gente, processa ele no juizado especial porque se você perder o processo, você não tem que pagar nada para ele. Olha o nível de assédio judicial. Eu vou ter que me defender disso. E, obviamente, a gente vai vencer essa luta e o advogado que vai trabalhar comigo vai ser o advogado do Tiago Santidelli, que é o doutor João Desenze, que é um advogado que advoga para diversos youtubers. E eu quero trabalhar com ele. Só que, obviamente, ele fez um preço muito menor para mim, pelo volume de processo que vai ser. Ele fez um preço bem menor porque ele sabe que eu não sou uma pessoa de posses, ele sabe que eu não vivo disso aqui. Então, pela causa. Só que, mesmo assim, a gente tem que remunerar ele porque ele vai trabalhar com outros advogados para poder atender a demanda, porque é muita coisa para fazer. Então, não é só ele que trabalha sozinho, é ele e outros advogados. Então, é por isso que eu estou pedindo ajuda, tá, querido? A Lara tem nove, o Arthur tem seis. Certo. Algum dos dois tem algum tipo de necessidade especial ou deficiência? Não, não. Não tem, né? O senhor já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Não, nunca não. Nunca foi, né? Seu Átila, a partir desse momento eu vou começar a fazer perguntas sobre as acusações e relembro ao senhor que, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder nada. Eu só peço que, se o senhor for ficar em silêncio, o que é direito seu, que o senhor diga que vai ficar em silêncio porque eu tenho uma série de perguntas para fazer e, para a gente conseguir aqui otimizar o andamento, eu peço que o senhor diga que vai permanecer em silêncio. Olha o que aconteceu, gente. Esse rapaz aqui, que eu já acho um absurdo ele ser bolsonarista, né? Que, olha, pelo jeito como os bolsonaristas são, os bolsonaristas, principalmente muitos sulistas, eles são extremamente preconceituosos, né? E eles veem esse tipo de estereótipo de pessoa, eles acham que é bandido, né? E a gente viu eles pegando pessoas, né? Com esse tipo de pele, de tom de pele e o jeitão, eles foram lá e... Pessoas com camisa do Brasil, eles foram lá e eles mesmos bateram na pessoa, achando que a pessoa era infiltrada porque não são brancos de olhos azuis, tá? Então, bolsonaristas são extremamente preconceituosos, né? Racistas. E o que acontece? Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, aqui, inicialmente, já. Olha, esse menino já teve sorte de não ser rechaçado lá dentro pelos próprios bolsonaristas. Eu vou mostrar para vocês, ó. Ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui rapidão. Porque já me dá uma dor no coração, depois de tudo que aconteceu, né? Um negro ainda ser bolsonarista, né? Depois de tudo que já mostraram, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é esse rapaz aí. Opa. O chandão. Tá aqui, ó. Então, esse aí, ó. Esse rapaz, com esse jeitão aqui, ele é bolsonarista. Se ele vai assim, num lugar de bolsonarista, esse cara, os próprios bolsonaristas pegam ele, né? Deixa eu passar aqui as fotos dele, ó lá. Ó lá. Bolsonarista, hein? Eu duvido que esse cara saia inteiro se ele for numa manifestação bolsonarista desse jeito que ele tá. Sim, fazendo arminha, de óculos, pá, bigodinho. Duvido. Duvido. Tá? Agora eu não sei. Porque ele é bolsonarista, aí eu não sei, tá? Mas esse cara aqui já deve sofrer um preconceito absurdo. Ele já deve sofrer um preconceito absurdo entre os bolsonaristas. E ele foi preso lá fazendo festinha da Selma pro Bozo, né? Aí o que acontece? Olha lá. Eu vou mostrar pra vocês que a advogada dele tá? Peraí, eu vou mostrar pra vocês que a advogada dele não quis fazer nenhuma pergunta. Olha lá. Olha o que a advogada vai falar. Se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tivesse dado declaração reconhecendo a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, o senhor teria vindo a Brasília e ido à Praça dos Três Poderes? Remanindo sem silêncio. Perfeitamente. Eu passo a palavra. Ou seja, esse rapaz não se defendeu e ele foi instruído a não se defender. Ele não falou nada no interrogatório. O que eu acho um erro, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que a advogada fez, tá? Ministério Público. Doutor Bruno, alguma pergunta? Tem pergunta também. Muito obrigado. Não. Então a palavra do Chacoa Defesa, não sei como será a ordem aqui entre as advogadas, mas a palavra do Chacoa Defesa que pode iniciar. Excelência. Obrigada. Considerando o pedido e o direito do acusado, eu não vou apresentar nenhum tipo de pergunta, tá? Obrigada. Excelência. Como já dito pela doutora Mayara, não temos perguntas, mas temos algumas questões que precisam ser registradas, né? E aí a gente... Olha só. A advogada falou, não tenho perguntas, não faremos perguntas. A advogada... Por quê? Aí eu peguei aqui, a defesa dela, né? Eu fui dar uma lida na defesa dela. E o que ela apresentou? Ela apresentou isso aqui, ó. Olha o que ela apresentou lá na defesa. Ela está dizendo que ela não consegue abrir arquivos, tá? Ela não está conseguindo abrir arquivos. Vocês lembram na outra live que eu falei pra vocês que hoje o advogado, ele precisa ter uma assessoria tecnológica. Se ele não sabe mexer no computador, se ele não sabe baixar arquivo, se ele não entende de extensões de arquivo, de extensões de vídeo, áudio, se ele não entende isso, ele precisa contratar uma pessoa para fazê-lo. Mas parece que os advogados acham que são autossuficientes. Parece que eles não querem gastar o dinheiro deles com outro tipo de assessoria. Eles acham que clicou, valeu, clicou, valeu. Não, não é assim que funciona. Então, olha só. Ela estava tentando abrir... Olha, eu vou dar três exemplos aqui do que ela mostrou para o juiz. Olha aqui, ó. A primeira coisa que ela tentou fazer foi isso aqui, ó. Olha lá. Ela tentou abrir esse arquivo que está aqui, onde eu estou com o mouse. Olha aqui, ó. Está vendo aqui, ó, onde eu estou? Esse arquivo aqui, ó, está escrito aqui, ó. CR Download. CR Download. Espera aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Calma aí que eu errei aqui o negócio. Então, vamos lá. Aqui, ó. Calma aí, gente. Só um segundo. Só para eu abrir o outro arquivo aqui que eu esqueci. Vamos lá. Então, é o seguinte, gente. É o seguinte, ó. O que que acontece? Esse... Essa advogada aqui, ela estava tentando abrir esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo. O que que está escrito ali no arquivo, ó? Não confirmado, 3098, CR Download. O que significa esse CR Download? Esse CR Download é justamente um arquivo que não baixou completamente. Então, você não consegue abrir. o do download não terminou. O download não terminou. E ela estava tentando abrir o arquivo e ela disse para lá que não estava conseguindo abrir. Olha aqui, ó. Ela printou para o advogado, ela printou para o juiz. Olha aqui, ó. Não existe um aplicativo definido para abrir o documento. Não confirmado. CR Download. Então, esse arquivo é um arquivo que não pode ser aberto porque o download não foi concluído. É um... É um... É um arquivo que está parcial. Inclusive, se não me engano, o significado de CR Download é alguma coisa assim. É partial... É alguma coisa. É tipo assim, é arquivo parcialmente alguma coisa. Então, a advogada ela não tem a mínima noção a mínima noção de tecnologia. Então, para ela baixar as provas, para ela baixar as provas, é... Ela tem que manjar um pouquinho de tecnologia. Ela não sabe. Tá? Olha aqui, ela mandou outro print para o juiz. Olha aqui, ó. Outro print para o juiz. Olha lá. Não... Ela está usando... Provavelmente, ela está usando o Apple, né? Essa... Essa... Esse... Esse coisa aqui é de Apple, né? Olha aqui, ó. É Apple. Então, ela está usando aqui, ó. Não existe um aplicativo definido para abrir o documento senado.zip.004. Eu nem sei se ela sabe que isso é um arquivo compactado. E ela vai ter que baixar um arquivo que lê... Ela vai ter que baixar um programa da Apple que leia esse tipo de arquivo e ela vai ter que tirar essa extensão 004. Ela vai ter que renomear essa extensão para zip e pegar o arquivo e pegar o programa que entra... Não, CR não é arquivo corrompido, tá? CR é arquivo temporário, é um arquivo que não foi baixado inteiro, tá? Ela precisa pegar e instalar um programa no computador dela que leia zip para ela poder descompactar o arquivo. Ou seja, gente, os advogados, se você é advogado e você não entende nada de tecnologia e você hoje vai precisar acessar diversas provas que são tecnológicas, provas que são em vídeo, que são em várias coisas, não pode. Então, vocês vão ter que... Vocês vão ter que contratar pessoas que entendam disso, tá? Vocês vão ter que contratar pessoas porque vocês sozinhos não conseguirão defender os seus clientes e vocês vão perder as defesas porque o... o juiz vai falar assim, olha, se você não sabe mexer nisso aí, contrata alguém e baixa, tá? O problema não é nosso, né? Olha aqui, ó. Outro, olha aqui, ó. Ó, não existe aplicativo definido. Eles têm que entender e, gente, o Mac, ele é restrito para vários... Quem usa Mac, eu uso Mac, então, assim, quem usa Mac tem que entender que vai ter que baixar vários aplicativos para ler outros sistemas. O sistema do governo não é Mac OS, o sistema do governo é todo baseado em Windows. Então, você vai ter que baixar programas que leiam extensões que o Windows lê. Então, gente, o CR download, sim, o Jonatas está falando assim, o CR download é um download do Chrome. E sim, olha lá, ele está falando é do Chrome download, extensão específica do Chrome. Sim, só que mesmo assim ela não vai conseguir baixar porque o Chrome download, esse CR, é quando ele não baixou o arquivo inteiro. Ela tem que esperar o arquivo ser baixado inteiro para depois assistir e ela não entendeu. Sabe? Então, gente, não adianta, sabe? Não adianta. Se não sabe mexer, se você é advogado e não sabe mexer em tecnologia, não adianta. Você vai ter que contratar alguém para fazer. Você tem que ter noção de informática. Se você usar Apple, mais ainda. então ela colocou isso aqui para o juiz mostrando que ela não estava conseguindo acessar os arquivos. Isso só é uma prova de que ela não tem noção de informática e ela vai ter que contratar alguém para fazer isso. Infelizmente, é isso, é isso que está acontecendo. Olha aqui, esses prints aqui que eu peguei, gente, esses prints estão no meio do processo. Tá? estão no meio do processo. Se eles querem clicar em um arquivo, isso não existe, tá? Você clicar em um arquivo e ele abrir já direto. A não ser que ele já tenha uma extensão Move, uma extensão MP4, que geralmente não tem. Tá? Então, gente, olha, cara, me desculpa, você é advogado, olha, se você é advogado e você quer trabalhar hoje com advocacia, ou você vai estudar informática ou você contrata alguém só para fazer esse tipo de serviço para você. Senão, você está ferrado. Hoje, tudo é informática. Tudo. Provas, é tudo. Quando você pega documentos de câmeras, por exemplo, os arquivos que são gravados nas câmeras de qualquer marca não são arquivos que abrem automaticamente. Você vai ter que pegar um programa para extrair esses arquivos da câmera para você fazer a conversão dos arquivos da câmera para o seu computador conseguir ler. Tá? Então, é, meu, e você vai ter que ter, hoje, você que é advogado, você tem que investir em computador, porque tem arquivos grandes, arquivos de 6 GB. No celular, você não abre. Você vai ter que baixar em computador, computador forte, você tem que estar preparado para a tecnologia. Hoje, todo advogado que não tem suporte tecnológico e não investe em computador vai ficar para trás e vai prejudicar cliente. Simples assim. Tá? Simples assim. Tá bom? Então, esse caso desse menino, ele simplesmente não falou nada, não se defendeu no interrogatório. Por quê? Porque a advogada mostrou nos autos que ela não conseguia ver as provas. Isso não é problema da justiça, esse é problema seu advogado. Você tem que se virar e abrir os arquivos. Essa é a verdade, tá? Os arquivos estão lá. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui para o outro caso. Bora lá. E esses advogados, aí um monte de advogado quer me processar porque eu estou falando a verdade, né? Vamos lá. Senhora Jaqueline Conrad, está me ouvindo? Sim. Só confirmando para a gente fazer o pregão aqui da audiência. Agora vocês imaginem um réu perder a oportunidade perder a oportunidade de se defender porque a advogada não conseguiu baixar os arquivos. imagina isso. Vai ter que se manifestar nos autos por escrito, perdeu a oportunidade de falar diretamente com o juiz para tentar baixar a pena, para tentar se explicar. Não fez, ficou calado, foi orientado para ficar calado porque a advogada disse que não conseguiu acessar os arquivos. Complicado. Todos presentes. doutor Flávio, pela PGR, correto? Correto, excelência, bom dia. Doutoras Thalia Vitória e... Presente, excelência. Bruna Cavalcante, pelas defesas. Bom dia. Certo? Bom dia, excelência. Bom dia. Antes de... Então, vamos continuar a instrução da ação penal 1158, mas antes eu pergunto na colmeia se é possível retirar... Aquele menino que eu mostrei para vocês, tá? Aquele menino que eu mostrei para vocês que ficou calado, que a defesa colocou lá que não estava conseguindo acessar os arquivos, ele pegou 13 anos e 6... Não, ele pegou 14 anos de prisão, tá? Se não me engano foi 14 ou 13 anos e 6 meses, tá? Ou foi 13 anos e 6 meses de prisão ou 14 anos, tá? Agora você imagina, olha a merda. das algemas da senhora Jaqueline sem prejuízo da instrução. Ok, já foi retirada. Obrigado. Doutora Thalia, a defesa trouxe alguma testemunha independente de uma ação? Não, excelência, todas as testemunhas foram abonatórias, as declarações já foram juntadas aos autos. Tá. A defesa já teve oportunidade de entrevista reservada? Sim, excelência. Olha, quero agradecer aqui imensamente a Ana Luíza Pereira, querida, muito obrigado, um beijo no teu coração e também o céu é o limite. Maravilhosa, muito, muito, muito obrigado pela ajuda, viu, querida? Senhora Jaqueline, então, a partir de agora, a senhora vai ter a possibilidade de esclarecer e apresentar a sua versão dos fatos, mas antes disso, vou fazer algumas perguntas. A senhora mora onde? São Martinho, Rio Grande do Sul. Gente, outra coisa que eu vou falar sobre informática e sobre tecnologia, vocês percebam que tem vários advogados que vão fazer audiências que hoje praticamente todas as audiências são assim, é pela internet, hoje quase não tem audiência presencial, é tudo pela internet e o que acontece, você vê que tem advogados que a qualidade do microfone é uma porcaria, que a qualidade do vídeo é uma porcaria, que a internet é uma porcaria, gente, hoje advogado tem que investir muito em tecnologia, tem que ter muita qualidade para se expressar bem para o juiz, se ficar falhando, o juiz já nem presta atenção no negócio, meu. A senhora tem quantos anos? 37. A senhora é casada, tem filhos, tem independente? Sou casada, não tenho filhos ainda, mas tenho o sonho de ter. A senhora trabalha com o que? Atualmente, estou cuidando da minha mãe de 72 anos, diabética, que eu prometi que eu cuidaria dela. A senhora já respondeu a algum processo penal, alguma ação ou algo na justiça criminal? Não, então. A senhora tem direito de ficar em silêncio a partir de agora, a senhora Jaqueline. A senhora não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. A senhora foi acusada dos crimes de associação criminosa, abolição violento do Estado Democrático de Direito, corpo de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio. Gente, essa mulher é a mulher principal de hoje da live, tá? Foi a que eu coloquei na capa da live de hoje. Gente, vocês não vão acreditar no que ela falou na frente do juiz. Eu imagino o juiz ouvindo ela dizer e vendo as provas contra ela. Meu, logo no começo eu já vou ter que mostrar a foto dela. Vamos seguir. Tombado. Achigos 288, 359, ELM e 163, parágrafo único, Código Penal, artigo 62, da Lei de Crimes Ambientais. A senhora tem ciência dos termos de acusação? Do que a senhora está sendo acusada? Excelência, eu prefiro me manter em silêncio. Sim, eu vou... Ok, mas a senhora sabe do que a senhora está sendo acusada? Eu preciso ler a acusação? Doutora Thalia, ela já foi cientificada? Sim, excelência. Tá, então, é... Sra. Jaqueline, então, a senhora tem direito de ficar em silêncio, motivo pelo qual eu vou apenas consignar as perguntas que seriam feitas à senhora, caso a defesa queira aproveitar alguma ou a senhora queira reconsiderar e responder alguma delas, tá? Mas a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta. Como é que a senhora chegou à Brasília? Como que a senhora foi aos três poderes? Se a senhora pagou do próprio bolso? Se a senhora teve alguma ajuda para isso? Se a senhora passou por revista, se nessa revista a senhora estava levando alguma coisa e pudesse ser considerada arma branca, como canivete, bolinha de gude, bastão? Se a senhora passou pela polícia, se a polícia facilitou, se a polícia apoiou, se a senhora agrediu algum agente de segurança ou se a senhora deteriorou, depredou, quebrou alguma coisa? Se a senhora entrou em algum prédio público? Se a senhora tinha algum intuito de depor o governo à questão política? Se a senhora tinha algum problema com as urnas eletrônicas? Acreditava nas declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro que as urnas eram fraudadas? Se a senhora ainda assim, se o ex-presidente tivesse reconhecido a derrota nas urnas, se a senhora ainda assim teria vindo à Brasília? Se ter algum motivo, se a senhora saberia os motivos disso? Se a senhora teve mais alguém com a senhora? Enfim, se a senhora passou por o QG? Então, essas seriam as perguntas que seriam feitas. Doutor Flávio, a PGR tem mais alguma pergunta que gostaria de ser feito? Sim, excelência. Bom dia, eu sou procurador da República, só queria saber por que a senhora ingressou. A Mari Lys Fernandes falou assim, agora uma coisa que vai ser muito chata é se esses advogados forem da Defensoria Pública. A maioria não é da Defensoria Pública, tá? Tipo assim, eu só vi, acho que um caso só que foi da Defensoria Pública, um só, e eu nem lembro quem era, mas esses outros todos aí parece que é tudo particular, porque quando eu vejo as defesas, tá tudo escrito assim, escritório de advocacia, não sei das quantas, escritório não sei qual, entendeu? Eu não passo do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, se ela puder responder. Prefiro manter o silêncio. Sem mais perguntas, excelência. Ok, doutora Thalia, então a palavra tá com a defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Por que a senhora veio à Brasília? Eu vim pra visitar a minha sobrinha afiliada que fazia seis meses que tinha vindo morar à Brasília. Certo. Prestem atenção, porque eu já vou ter que mostrar foto agora. Prestem atenção no que ela vai falar. Essas duas frases pra mim, olha, a juíza já deve ter ficado muito brava nesse momento. Olha só. afiliada, excelência. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Por que a senhora veio à Brasília? Eu vim pra visitar a minha sobrinha afiliada que fazia seis meses que tinha vindo morar à Brasília. Certo. A senhora sabia que em Brasília ia ter uma manifestação? Não. Ela disse que veio visitar a sobrinha e ela disse que não sabia que ia ter manifestação. Então, beleza. Eu já vou ter que colocar aqui, já estamos em cinco minutos aqui. Eu vou ter que mostrar já os documentos, tá? Não vai ter jeito. Não tem como eu passar a live sem mostrar os documentos dela da Polícia Federal, tá? Então, vamos lá. Vamos para os documentos da Polícia Federal. Essa moça que falou que ela não sabia que ia ter manifestação, olha a foto do ônibus dela. olha a foto do ônibus dela. foto do celular dela. Ela não sabia que ia ter manifestação? Nesse ônibus aí ninguém falou para ela que ia ter manifestação? ela veio nesse ônibus para visitar a sobrinha? Sério mesmo? Tá falando sério? É isso que a gente tem que engolir? A gente tem que dormir com essa? Ela não sabia que ia ter manifestação. Ó, ela não sabia. Né? Depois ela vai dizer que soube lá que ia ter manifestação. Ela veio nesse ônibus pelo que pelo que parece aqui, né? Ó lá. Vamos agora vamos continuar vendo ela e depois eu mostro o resto das o resto das das fotos. Vamos lá. A senhora ingressou no Plácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023 se ela puder responder. Prefiro manter o silêncio. A filiada que fazia seis meses que tinha que não morar era Brasília. Certo. A senhora sabia que em Brasília ia ter uma manifestação? Não. A senhora veio de ônibus? Sim. Lembra quanto pagou? Não me recordo. A senhora recebeu algum valor para vir para Brasília? Não. Que dia a senhora chegou em Brasília? Domingo ao meio-dia mais ou menos. Peraí, gente que toda hora nessa live deles aqui toda hora fica entrando e saindo gente aí acontece esse negócio aqui da mulher sair do do quadro que eu tô que eu tô fazendo só um segundo aqui, gente deixa eu colocar de volta ela aqui tá ela e o cara do Ministério Público aqui, vamos lá olha o que ela falou A senhora sabia que em Brasília ia ter uma manifestação? Não. A senhora veio de ônibus? Sim. Lembra quanto pagou? Não me recordo. A senhora recebeu algum valor para vir para Brasília? Não. Ela veio de ônibus naquele ônibus que eu mostrei para vocês ela não sabe quanto pagou no ônibus ela não sabe nada vamos lá que dia que dia a senhora chegou em Brasília? Domingo ao meio dia ela chegou no próprio dia 8 ao meio dia para visitar a sobrinha dela e ela não sabia que tinha manifestação naquele ônibus gente gente isso é defesa? Isso é defesa? Mais ou menos como que a senhora ficou sabendo da manifestação do dia 8 de janeiro? Quando chegamos aqui sabemos que ia ter um ato de oração Não, não, não gente vocês viram a foto do ônibus vocês viram a foto do ônibus ela está falando que naquele ônibus ela só descobriu que tinha alguma coisa todo mundo ah não eu vou ter que fazer o print aqui peraí vou fazer o print não, não dá não dá tira sarro não, é achar que todo mundo é idiota não é possível ela não acha que eu sou idiota que você é idiota ela tem certeza ela tem certeza que todos nós somos idiotas não é possível ela está me chamando de imbecil é ela e todo mundo que está junto com ela não é possível olha aqui eu vou colocar aqui do lado a foto porque não tem não tem cabimento falar um negócio desse na minha cara não tem cabimento olha aqui ó esse é o ônibus esse é o ônibus que ela veio tá e ela está falando para mim para você para o juiz ela está falando para todo mundo que ela só soube que tinha manifestação quando chegou aqui e todo mundo de verde e amarelo bandeira tudo olha lá para vir para Brasília não que dia a senhora chegou em Brasília domingo ao meio dia mais ou menos como que a senhora ficou sabendo da manifestação do dia 8 de janeiro quando chegamos aqui sabemos que tem um ato de oração lá e resolvemos ir orar pelo nosso país e pelas nossas autoridades porque a palavra ela veio naquele ônibus todo mundo de verde e amarelo com bandeira do Brasil igual capa de super homem e ela disse que veio para cá para orar pelo Lula que todos eles vieram para orar pelo Lula pelo STF e pelo congresso porque Deus ensinou que tem que orar pelas autoridades ela não veio se manifestar ela veio orar pelo Lula pelo STF e pelo congresso ah meu ah porra tá tirando ao meio dia mais ou menos como que a senhora ficou sabendo da manifestação do dia 8 de janeiro quando chegamos aqui sabemos que tem um ato de oração lá e resolvemos ir orar pelo nosso país e pelas nossas autoridades porque a palavra de Deus nos ensina orar por nossas autoridades a senhora acredita nas eleições sim com qual intuito a senhora foi para a manifestação no dia 8 para orar para a nossa nação e pelas nossas autoridades ela viajou de ônibus lá da casa do cacete até lá para orar pelas autoridades gente ah não 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 gente gente é muita cara de pau gente a senhora levou algum objeto no dia da manifestação não antes de chegar na manifestação a senhora passou por alguma revista ah sim eles conseguiram encontrar alguma coisa com a senhora não a senhora levou alguma faixa com frases contra o atual governo não a senhora é a favor da democracia sim tentou de alguma forma abolir o estado democrático de direito não a senhora queria depois destituir o atual governo jamais se eles estão ali é por permissão de Deus ela foi lá porque Deus colocou o Lula lá então ela tinha que ir lá orar puta cara meu é inacreditável inacreditável a senhora em algum momento cometeu algum ato de violência nunca na manifestação não a senhora é contra contra o atual governo já questionei a senhora danificou quebrou algum bem público jamais eu estudei escola pública nunca risquei na parede de uma classe de uma escola sempre preservei os bens públicos tanto quanto os ela está respondendo que nenhum robô né vocês já perceberam eu sempre cuidei dos bens públicos porque eu estava eu sempre estudei em escola pública e eu eu estava sempre tudo cuidando de tudo meu é muito é muito tipo robô respondendo meus bens a senhora viu alguém quebrando ou danificando bem público não ela disse que não viu ninguém depredar nada eu vou ter que voltar lá no arquivo dela para mostrar de novo o arquivo dela porque não dá não dá é muito para minha cabeça é achar que eu sou imbecil vamos lá vamos lá achar não ter certeza né que eu sou imbecil ela tem certeza ela nem acha que eu sou ela tem certeza olha lá vamos lá vamos lá então primeira coisa ônibus dela tá ônibus tá é um ônibus né de esquerda deve ser né esse ônibus aqui é um ônibus de esquerda foram lá pelo Lula vocês estão sabendo desse ônibus é porque o ônibus é vermelho então ele deve ser de esquerda todo mundo estava de verde amarelo só que o ônibus é de esquerda porque era vermelho olha lá tá então isso aqui é o ônibus né é o ônibus que veio para orar pelo Lula tá bom ônibus pelo Lula beleza agora aqui é a foto que ela fez já da invasão foto que ela viu aqui da invasão foto que tá no celular dela da invasão ou seja ela não viu ninguém quebrar nada tá bom vamos seguir bora lá mais foto da invasão aqui ó ela tirando selfie se não me engano esse é o marido dela que tava lá e aqui ela já tá na rampa já ó aí ela já tá aí ó na rampa já no prédio ó lá tá tirou selfie e ela não sabia de manifestação ó veio toda toda pimpona de verde o marido também ó vieram combinandinho e ela não sabia de manifestação e ela foi para orar pelo Lula e ela tava com que roupa roupa camuflada do exército geralmente quem vai orar pelo Lula sempre coloca uma roupa camuflada do exército é normal tá normal tá bom olha aqui ó roupa camuflada do jeito que o Lula gosta tá bom o Lula gosta assim ó que vai camuflado de verde e amarelo sempre o Lula sempre disse isso vamos ver mais o STF então adora tá o STF adora vamos lá aqui ó isso aqui é um vídeo que ela fez infelizmente eu não tenho vídeo né ó ela filmando a tropa de choque os policiais ó ó lá filmou bastante coisa isso aqui são frames de um vídeo tá ó lá ela no gramado e aqui frames de um vídeo que ela fez lá dentro já com a tropa de choque ó lá e ela não viu nada destruído agora a sobrinha dela não sei que horas que ela foi visitar né a sobrinha né eu não sei eu não sei que horas que ela foi visitar a sobrinha vamos lá aqui mais provas né aí aqui não tem mais nada vamos lá finalizar agora o o vídeo dela bora eu me recordo é a senhora repeto no dia da manifestação não é antes de chegar na manifestação a senhora passou por alguma revista ah sim a senhora queria depois destituir o atual governo jamais se eles estão ali é por permissão de Deus a senhora em algum momento cometeu algum ato de violência nunca na manifestação não a senhora é contra contra o atual governo já questionei a senhora danificou quebrou algum bem público jamais eu estudei escola pública nunca risquei na parede de uma classe de uma escola sempre preservei os bens públicos tanto quanto os meus bens a senhora viu alguém quebrando ou danificando o bem público não é o que a senhora sentiu quando viu os bens públicos quebrados desespero sem entender porque que tinham quebrado porque no momento que eu cheguei já estava tudo quebrado já tinha já tinha acontecido já estava quebrado por que a senhora entrou no palácio do planalto porque estava um movimento lá fora a gente sentiu medo tinha um helicóptero em cima jogando bombas jogando gás era gás o vento levava em direção a gente tinha muita bomba a gente resolveu achando que lá dentro do planalto seria mais seguro a gente subiu a rampa quando a gente chegou lá dentro começou a cair bomba na rampa jogar bomba dentro do planalto o estrondo era muito forte começou muita fumaça e a gente correu para perto do exército quando chegando perto do exército eu sentia vontade de sair da liderança mas não consegui mais porque tinha muito ai gente não é possível que ela ela fez essa defesa não é possível olha os advogados dos bolsonaristas querem me processar e eu vou dizer ser bem sincero com vocês olha se eu não posso dar uma opinião sobre a defesa de vocês a gente voltou para uma ditadura eu não posso falar que eu não gostei da defesa de vocês eu achei que a defesa de vocês foi contrária ao que prega uma diminuição de pena porque não é possível que vocês pediram para ela falar essas coisas absurdas cheias de prova né muita bomba na rampa e era muita fumaça a gente começou a passar mal e começou a chorar em desespero sem entender o que estava acontecendo porque até então quando eu entrei não estava ninguém quebrando quando eu entrei eu vi que estava balançado o vidro detrás rachado mas eu não vi ninguém quebrando ninguém usando da violência no momento que eu entrei só começou o desespero quando começou a cair as bombas lá dentro também a senhora chegou a ter medo na manifestação? no momento sim quando começou a cair as bombas tinha algumas pessoas lá fora correndo de um lado para o outro por isso a gente resolveu entrar no Planalto achando que lá dele seria mais seguro a senhora chegou a sentir medo de algumas pessoas que estavam na manifestação? sim, tinha algumas pessoas lá fora correndo de um lado para o outro que não conhecia ninguém só estava eu e meu esposo não conhecia ninguém não sabia a intenção das outras pessoas se era igual a mim ou não a senhora queria dar um golpe de estado? Jamais a senhora entrou em algum outro prédio público além do Palácio Planalto? não, só entrei no Palácio para me defender porque por causa das bombas gente olha a história dela ela chegou em Brasília para visitar a sobrinha num ônibus lotado de bolsonaristas lotado todo mundo de verde e amarelo todo mundo de verde e amarelo com bandeira tiraram fotos tem as provas no celular dela ela não visitou sobrinha nenhuma entrou ela e o marido entraram no gramado já invadiram tudo lá dentro entraram no prédio foram presas presos e ela disse que foi orar para o Lula ela falou na frente do juiz que ela foi lá para orar pelo Lula pelo STF e pelo Congresso olha gente se isso aí é uma defesa coerente eu estou olha eu estou muito desatualizado em questões de direito e tal não dá a senhora usou alguma máscara ou qualquer objeto que pudesse tampar o seu rosto depois eu vou tentar achar o marido dela não sei se o marido foi preso também não praticou atos de violência contra a polícia não a senhora já esteve alguma vez no QG não doutora Bruna tem algum outro questionamento não doutora está ali é perfeito todas as perguntas foram feitas alguém viu algum tipo de defesa as perguntas ajudarem alguma coisa ela tomou se não me engano 14 anos de prisão ou ela tomou 14 foi 13 e meio alguma coisa assim é 14 ou 13 e meio não me lembro exatamente mas é por aí tá só pra você ter noção obrigada excelência pela defesa técnica nós estamos satisfeitos senhora Jaqueline muito rogatório da senhora está encerrado devolvo a senhora com o meia bom vocês viram que esse caso aqui gente é um caso absurdo e na minha humilde opinião eu já falei aqui 10 vezes tá 10 vezes já falei gente se eles tivessem contribuído com a justiça falado realmente o que aconteceu as penas seriam ainda menores porque as penas já são baixas porque o ministério público pediu 30 anos o STF deu 14 17 é muito baixa a pena tá perto do que o ministério público pediu tá e meu eles estão com sorte de ter o Alexandre de Moraes lá que ele é muito bonzinho ainda mais falando esse monte de mentira na cara da juíza né ah não tem como vamos lá vamos partir pro próximo pro próximo aqui tem um policial penal acompanhando gente é o seguinte eu fiz uma nova sessão no canal aqui que é uma sessão de cortes das lives tá então eu vou começar a postar um monte de cortes das lives então quem quiser ver vídeos menores tal vai ter lá o corte das lives é só você entrar no canal depois e ir vendo lá tem cortes bem bacanas que eu vou colocar tá na senhora as vezes são cortes pequenininhos e as vezes serão cortes de um depoimento inteiro porque cada live que eu faço tem 3, 4 depoimentos tem posso te arrumar sim por favor bom dia pra todos e todas nós vamos iniciar bom dia vamos iniciar as audiências no dia de hoje iniciando pela ação penal 1159 peço escusas pelo horário do início infelizmente o CDP não estava com os presos separados e isso demandou esse início tardio só para constar a gravação meu nome é Marco Antônio Martim Vargas sou juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes as outras são abonitórias e a que vai ser ouvida hoje nessa sentada é a Ana gente a advogada falou abonitórias abonitórias é abonatórias daí que eu saiba não sei se existe essa outra palavra abonitórias mas eu acho que não são penal 1159 cujo acusado é Jamil do Bom Fim de Jesus doutora Elisângela a senhora já tomou ciência da decisão do ministro a respeito da testemunha Flávio o Silvestre né sim excelência foi homologada a desistência e com relação às outras de defesa a senhora vai apresentar declarações as outras são abonitórias né e a que vai ser ouvida hoje nessa sentada é a Ana Paula Ana Paula tá rolada tá rolada excelência pois não só confirmando ela realmente encontrei no link gente eu não tô tendo aqui tô visualizando nada sim tá aí tá Ana Paula senhora Ana Paula caso me escute eu peço que ative a internet da senhora e clique pra ativar o microfone dona Ana Paula Líria Lima bom dia a senhora está sem áudio a senhora precisa ativar o microfone Ana Paula a senhora nos ouve agora o seu nome completo qual é Ana Paula Lima ó quem vai falar agora é uma testemunha tá a pessoa aí tá como testemunha tá então vamos escutar a testemunha não vou colocar aqui a cara da testemunha que não tem nada a ver tá mas vamos escutar ela sua idade 48 anos seu estado civil casada seu CPF 982-961-404-20 onde a senhora mora o endereço meu endereço é SHTQ quadra 2 conjunto 12 casa 9 Itacoari Lago Norte ó essa aqui esse aqui é o réu tá e essas aí são testemunhas que vão falar sobre ele alguma coisa assim qual sua profissão técnico de segurança do trabalho a senhora tem algum grau de parentesco com qualquer das partes ou relacionamento qualquer das partes não tenho eu advirto a senhora que a senhora deve dizer a verdade sob pena de não dizer não incorrer em crime de falso testemunho tá tá Dona Ana Paula a senhora sabe algo a respeito dos fatos a senhora estava no dia 8 de janeiro na praça dos três poderes é é o seguinte no dia 8 a Maria Irani ela me ligou falando que tinha chegado de flores né e perguntando se eu queria ir lá na esplanada rapidinho eu peguei e falei assim é posso mas eu tô com uma colega aqui a Risonilde que é uma senhora que tava aqui em casa ela tem 67 anos olha gente quero agradecer o Valdeci e outras pessoas aí que tão me ajudando aí na pra fazer a vaquinha e também ajudando no Pix muito obrigado viu queridos não fiquem bravos às vezes eu não consigo ver e não agradecer mas vocês estão aqui no meu coração eu agradeço muito 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 viu queridos obrigado aí ela falou assim não vamos eu vou passar eu vou passar aí então pra buscar vocês ela passou aqui na minha residência às 15h57 da tarde ela me ligou 15h57 chegando aqui em casa 15h59 pra lá eu a Risonilde a Maria Parirani e o Jamil do Bofim quando chegamos lá ele estacionou ali próximo ao Ministério da Justiça o carro né quando chegamos lá quando ele estacionou era entre umas 15h20 às 15h30 da tarde e estacionou o carro descemos fomos andando ali pelo Ministério da Justiça até chegar ali à parada do Palácio do Planalto chegando lá tinha muitos helicópteros tinha muita multidão e os helicópteros estavam soltando balas né as balas de borracha estava os helicópteros estavam soltando muitos gases lacrimogêneos muito gases lacrimogêneos eu sou uma pessoa asmática né e quando soltaram aqueles gases lacrimogêneos muito fortes eu inalei eles estavam próximos a gente estava todo mundo junto eu o Jamil do Bofim a Maria Irani e a Risonilde e com aquela multidão aquela multidão eu eles saíram perto da gente não vi mais porque eu inalei passei mal a Risonilde pegou ficou me socorrendo passando ela tinha um paninho azul que tinha água na mão e passando no meu rosto né como eu inalei fiquei muito ruim e ela ficou como se diz ela ficou me assessorando lá e falando calma calma respira respira porque meus lábios estavam ficando tudo roxo porque eu inalei o gás lacrimogêneo e ela pegou foi andando comigo devagarinho pelo mesmo caminho que nós viemos para a parada aí ela pegou meu celular descarregou ela pegou e ligou para o meu esposo falando que tinha muita multidão que o povo estava correndo e que eu estava passando mal que eu tinha inalado o gás lacrimogêneo aí meu esposo pediu a gente ir andando devagarinho e ela passar água no meu rosto e me dar água que eu tinha que beber água e nós fomos pelo mesmo caminho aí nós fomos andando até ali até ali pelo Ministério da Justiça nós fomos andando até ali o INCRA o Ministério do INCRA andamos bastante devagarinho aí meu esposo pegou eu e a e a e a Rison News viemos para casa foi isso que aconteceu e ela se safara e o cara foi preso o cara acho que continuou eu não vi eu não vi mais o Bofino e a Maria foi isso que ocorreu ok doutora só toca a palavra Olá Ana Paula bom dia Ana Paula só com relação aqui a questão do horário você gente para quem está ouvindo essa voz feminina essa voz feminina é uma mulher que foi arrolada para o para o aí para o interrogatório para ser testemunha de como os fatos aconteceram e esse o advogado dele que falou assim mas ela o que acontece ela estava lá perto ela estava lá perto viu o que aconteceu só que ela voltou foi embora foi embora para casa e ele não ele ficou lá e foi preso disse que saíram por volta de 15 e 59 o que eu não entendo é por que que a defesa chamou essa mulher para falar isso o que que isso vai ajudar na defesa nada na minha opinião nada então eu estou tentando entender 9 da porta da sua residência até o palácio do planalto quanto tempo em média é esse trajeto olha doutora ele passou aqui na minha residência 15 e 59 chegando lá eu estava sem relógio eu não não costumo usar relógio lacrimogênio relógio e eu estava com o celular o celular foi entre 15 e 20 a 16 e 20 a 16 e 30 eu acho assim o 16 e 30 é até a gente chegar ali na parada que foi caminhando acredito que a gente estava na parada lá umas já pensou se alguém depois vai atrás dela você foi lá então tu queria o que lá já pensou 16 e 35 16 e 37 mas o o o o o o o o ele estacionou o carro e foi exatamente nesse horário de 15 de 16 e 15 a 16 e 30 16 e 20 porque aqui do Taquari para para o ministério é próximo é pertinho né ok mas assim só que era muito carro muita gente estacionando então foi isso que aconteceu e a Irani me ligou a Mari Irani ela me ligou às 15 e 57 da tarde dizendo que chegou de Flores e que se eu queria ir na esplanada do ministério o que ela fazia em Flores ela estava com quem nessa viagem o que ela falou a respeito disso ela estava com a família dela ela estava com o esposo dela com o filho dela também o Diego estava lá inclusive no dia 7 no sábado ela tinha falado que estava lá com a família lá eu sou vizinha dela né isso ela chegou que dia em Brasília ela chegou no domingo no mesmo dia que ela te liga e te convida para ir à Praça dos Três Poderes sim porque ela chegou no domingo e falou assim acabei de chegar de Flores quer ir lá na Praça dos Três Poderes aí ela falou é rapidinho a gente volta rápido entendi com relação ainda só uma situação aqui quando vocês chegaram à Praça dos Três Poderes ou você não chega aí até lá ali no Palácio da Justiça onde você diz como é que estava gente a testemunha é para piorar a situação dele ou para melhorar a situação dele eu não entendi ainda as pessoas havia realmente manifestações ainda havia o que que você viu ali naquele momento às 16h30 aproximada é quando quando nós chegamos na parada próxima ao Palácio que tinha muitas tinha multidão de pessoas as pessoas estavam tinha muito helicóptero tinha balaria tinha muita gente só que estava soltando muito balas de borracha e gás lacrimogêneo muito forte muito forte então assim foi tudo muito rápido foi muito rápido então passamos assim mais de 10 15 minutos na parada porque eu inalei eu inalei o gás lacrimogêneo e já comecei a passar mal e a risonise e o bofim gente eu queria saber por que que o advogado chamou essa mulher é pra fazer o que é só pra confirmar que ele ele era um cara que invadiu lá mesmo com um monte de bomba ele ainda entrou ela pelo menos foi embora pra casa e se safou eu não tô entendendo a Maria já não estava mais perto da gente que o pessoal estava muito correndo se agachando e aqui era multidão e eu eu não vi mais nada porque eu passei mal e eu tava respirando na minha opinião a única coisa que essa testemunha tá falando é o seguinte ó eu vi que tinha fumaça tudo foi embora pra casa não queria participar daquilo mas ele não ele continuou e foi lá invadir prédio eu não tô entendendo juro que eu não tô entendendo qual é por que que a advogada chamou essa mulher pra falar e a menina e a risonise que é uma senhora de 67 anos tava falando eu só escutava ela falar calma calma eu vou caminhando um pouquinho ok quando é que você tomou conhecimento que a Maria e o Jamildo estariam presos doutora é o seguinte é quando o meu esposo pegou eu e a risonise é aí meu celular descarregou aí eu eu tive a consciência de ir na residência deles como eles são meus vizinhos de fundo eu falei eu falei assim pra risonise é risonise é que a gente chama ela de riso riso eu vou até a casa da 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 Maria e do Bonfim pra avisar pra eles que nós que eu passei mal e que meu esposo teve que buscar a gente aí fui na casa dela e tefonei tefonei nada ninguém respondeu aí só tinha muitos latidos dos cachorros aí eu voltei pra casa preocupada e fiquei em casa só que aí eu também não tava bem que eu sou asmática até porque eu fiquei tomando a medicação pra poder eu melhorar aí no outro dia na segunda-feira mano olha não sei ó eu com toda a humildade do mundo eu acho que a OAB deveria ver todas as minhas lives todos os representantes da OAB todos os juristas famosos tinham que ver porque assim eu não consigo entender a lógica de alguém chamar uma mulher que conseguiu ir embora e falar assim não tá uma bagunça lá eu fui embora fumaça tal fui embora pra casa e ele ele foi eu não consegui mais ver o que que essa testemunha quer dizer com isso nas rádios nas televisões na divulgação nos grupos do Taquari aí comentaram que o Bofi e a Irani estão presos foi isso que aconteceu isso você sabe dizer a respeito eu acho que ela é infiltrada do Ministério Público eu acho que ela trabalha no Ministério Público deles com que trabalhavam onde eles trabalhavam o que o que que eles fazem da vida ah o 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 aqui a a a a a a ela é técnica de segurança do trabalho mas não trabalhava mais gente eu vou mostrar já pra vocês quem é esse cara aqui esse cara é um é um empresário tá que terceiriza serviços e ele já, desde 2014, desde a época do final do governo Dilma, acho, ele presta serviço para o governo federal, já só em contratos ele tem mais de 25 milhões de reais em contratos. Com técnica de segurança do trabalho, e ela é autônoma, ela vende roupa, calçado, essas coisas. Ok. Eu estou satisfeita, Silêncio. Obrigada, Ana Paula. A advogadista está satisfeita. Caramba. Está satisfeita? Está bom, então. Obrigado, doutora. Por nada, doutora. A palavra está com o doutor Francisco Guilherme Walshler de Bastos para perguntas pela Procuradoria-Geral da República. Primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia. Excelência, não tenho perguntas. Muito obrigado. depois dessa testemunha. O Ministério Público nem quer perguntar mais nada. Acabou já. Está bom. Eu que agradeço. Dona Ana Paula, vou fazer uma pergunta complementar, depois, se precisar, as partes possam... Ren, querida, quando chegaram para ir no... para convidar a senhora para ir lá na Praça dos Três Poderes, disseram que manifestação que estava havendo lá? Não, quando convidaram o que lá para ir para a Esplanada, estava a Esplanada com o pessoal descendo e para lá, mas nas televisões estava fácil, o povo estava indo para a Esplanada. Mas por que que ia para a Esplanada? Vão prender a testemunha. O juiz já estava... Peraí, mas você foi lá para a Esplanada, sei ela por quê? Será que ela vai ser presa também, a testemunha? Ah, estava tendo uma manifestação lá, e eu mesma, assim, eu fui até por curiosidade, porque como a Irani tinha me convidado, falando assim, estou indo na Esplanada, quer ir? Aí eu falei, ah, é só se for rápido, porque eu tenho algumas coisas aqui para fazer aqui em casa. Aí ela, não, a gente vai voltar rapidinho. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ela se ligou, hein? Ligeira, hein? A mulher é ligeira, hein? A testemunha aí foi ligeira agora, hein? Já, já, já mudou, mudou. O juiz está quase pegando ela. Ok. Dona Ana... Olha o talquei do juiz, juiz puto, olha lá, olha lá. Nas televisões estava fácil, o povo estava indo para a Esplanada. Mas por que que ia para a Esplanada? Ah, estava tendo uma manifestação lá, e eu mesma, assim, eu fui até por... curiosidade, porque como a Irani tinha me convidado, falando assim, ó, estou indo na Esplanada, quer ir? Aí eu falei, ah, é só se for rápido, porque eu tenho algumas coisas aqui para fazer aqui em casa. Aí ela, não, a gente vai voltar rapidinho. Foi isso que aconteceu. Ok. Ligeraça! Ligeraça, Ligera, ela falou, ixi, se eu falar que fui lá porque eu queria manifestar, ferrou. Não, não, fui lá, não tinha até coisa para fazer, Ficou na situação, só se for rápido. Nossa! Nossa, hein! Dona Ana Paula, a senhora está dispensada, muito obrigado, viu? Por nada, doutor. Bom dia. Bom dia para o senhor também. Nossa, né, viz? Tem que estar aberto? Posso fechar, doutor? Pode, senhora pode ir embora, muito obrigado. Muito obrigado, senhor, um bom dia. Seu Jamil do Bonfim de Jesus? Bom dia, também, não sei. Bom dia. O senhor vai ser interrogado agora? Mano, essa testemunha aí, certeza que vota no Lula, certeza. O senhor vai ser interrogado agora na ação penal? Se tem alguém que é infiltrado, foi essa testemunha aí, ela é infiltrada. 59, em que o senhor é acusado de ter praticado, juntamente com outras pessoas, os crimes verificados no dia 8 de janeiro, no período da tarde, na Praça dos Três Poderes, nas imediações e nos prédios ali adjacentes. O senhor já se entrevistou com a sua advogada? Já conversou com ela? Já conversei com ela, Sérgio. Eu vou fazer um interrogatório, o interrogatório vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, relativa às perguntas pessoais, que eu peço que o senhor responda. E a segunda parte, quanto aos fatos em si que constam da denúncia. E aí, nesse sentido, eu lembro, senhor, que o senhor não precisa se manifestar, porque o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. E esse silêncio não causará prejuízo à sua defesa. Eu acho que ele deve estar pensando agora, ele deve estar pensando assim, por que o advogado chamou essa mulher aí? Ele deve estar pensando, não está nem prestando atenção no dia. O que essa mulher veio falar aqui? Seu nome completo, senhor Jamildo, por favor. Jamildo Banfim de Jesus. Qual a sua idade? 60 anos. Seu estado civil? Casado. O senhor tem filhas? Dois. Qual a idade deles? 36, o homem e 37, a mulher. Eles são autossuficientes, não dependem do senhor para viver, né? De forma alguma. Qual o seu endereço, o senhor sabe dizer? Sei, sim, senhor. SHTQ, quadra 2, conjunto 3, casa 20, setor habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília, D.E. Lembrando, hein, gente, vou aproveitar agora que tem bastante gente na live. Por favor, você que não ajudou na vaquinha ainda, tá? Tem aí o link da vaquinha nos comentários, tá bom? Tá fixado aí o link da vaquinha. Pra quem ainda não sabe, eu tô sendo aí perseguido por um monte de bolsonarista. Eles estão, eles estão, a gente vai ter que processar um monte de gente. Eles estão querendo me processar porque eu tô mostrando os golpistas. A gente vai ganhar isso na justiça, se Deus quiser. Só que eu preciso remunerar os advogados. E como eu sou uma pessoa simples, não tenho posses, nada, é muito caro, né, fazer esses pagamentos. Então, a gente fez uma vaquinha, todo mundo tá ajudando. Quem puder ajudar, se você não ajudou ainda, ajude, tá bom? Pra gente poder ganhar essa luta na justiça aí, queridos. Obrigado. O seu CPF qual é? É o... ...instrução, o senhor estudou a Texeri? Eu tenho o ensino médio completo. Ensino médio completo. E o senhor trabalha com o quê? Eu tenho um escritório individual de contabilidade. E tinha uma empresa também, CNPJ, dela. Eu tô cortando. A única coisa que não pode mostrar é CPF, RG e tudo mais. Eu tô cortando isso. No ramo de prestação de serviços, terceirização de mão de obra. E com isso, o senhor sustenta o senhor e a sua mulher? Exatamente. Tá. Alguma vez o senhor já foi condenado, preso ou respondeu a processo de crime antes desses fatos? Doutor, a primeira vez que estou sendo preso é essa aqui. No passado, eu tive uma briga conjugal, mas ficou por isso. Entendi. Eu vou passar agora as perguntas. Bolsonarista e problemas, briga conjugal, né? Pra não falar, de repente, uma Maria da Penha, não sei. Mas briga conjugal. Teve uma briga conjugal e ficou por isso mesmo, né? Em relação aos fatos descritos na denúncia. E o senhor, repito, que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tem um cara aqui, um tal de André Mescheli. Ele falou assim, ó. Os processos não virão e o Vitor já já se candidatando por conta desses vídeos e dessa grana. Aguardemos. O André Mech, Mecheli, sei lá, Mescheli, eu acho que tu tinha que ser mais prudente nas tuas colocações. Porque eu já disse que não vou me candidatar absolutamente nada. E eu já estou mostrando, eu já inclusive já falei aqui. O advogado, inclusive, vai aparecer aqui. Nós temos que impetravar. Não é só os processos que virão. É os processos que a gente vai colocar também. E eu já mostrei. Você deve ser um cara que nem me segue. Você deve ter visto. É só você se você não viu. Você volta lá. Os próprios advogados bolsonaristas fizeram vídeo dizendo que vão me processar. Inclusive, eles mandaram mensagem aqui. É que você deve ter chegado aqui hoje. E você deve medir os outros pela tua própria régua, né? Porque você deve ser assim. Então, você deve achar que todo mundo é assim, né? Quem me segue aqui e está ajudando, sabe que eles falaram isso, inclusive, num dos maiores portais bolsonaristas. O deputado lá do Sul falou. Gente, é para todo mundo processar ele. Isso está público, querido. Então, dobre a sua linguinha antes de falar de mim. Tenha respeito, tá bom? É verdadeira a acusação que é feita ao senhor com relação aos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado? São verdadeiros os fatos? Excelência. Esses fatos não são verdadeiros. Tá. Onde o senhor estava antes de vir para a Praça dos Três Poderes? Eu posso fazer um breve relato? Pode, pode. Excelência. No dia 4 de janeiro, eu me desloquei de Brasília para o Estado de Goiás. Bom, o André Mescheli já deu para ver que ele veio aqui só para causar mesmo. Então, bora lá. E depois, André Mescheli, eu vou te bloquear agora aqui. Vou deixar você bloqueado já, né? Porque você é ataque covarde que você está fazendo. Só que depois é o seguinte, eu quero ver se tu vai ser homem. Eu quero ver se tu vai ser homem de voltar aqui e pedir desculpa, tá? Pode mandar desculpa pelo WhatsApp, que depois eu mostro aqui para todo mundo, tá bom? ... precisamente no município de Flores, na chácara do irmão da minha mulher. Ficando lá até o dia 8, saindo de Flores de Goiás para Brasília, naquele dia, por volta das 10 horas, saindo da roça e chegando na cidade de Flores, por volta de 11, 10. Essa cidade fica distante a 300 quilômetros de Brasília. Quando eu saí, desloquei de lá, no dia 8, para cá. Eu gastei média 5 horas, já em casa, por volta das 12h30, 12h40, daquele dia 8. Almocei e depois de almoçar, tirei toda a bagagem do carro e fui deixar uma pessoa que é empunhada meu, também irmão da minha mulher, na casa dele, que se localiza na cidade do Paraná, aproximadamente uns 20 quilômetros de distância. De lá voltei para casa e daí, chegando lá, nesse instante, já por volta das 3h40, 3h50, foi quando eu tive o chamado, realmente, da minha esposa, que dizia estar, ter convidado a Ana Paula e a Arisonil, para se deslocar até a esplanada dos ministérios, que estaria tendo essa manifestação lá. Mas foi assim que eu fiquei sabendo do detalhe. Lá em Flores, eu estava numa pescaria, eu não sabia do que estava acontecendo aqui em Brasília. Gente, antes dele continuar, nós estamos aqui em 24 minutos do dele, antes dele continuar, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês quem é esse cara, tá? Esse cara é esse cara aqui, ó. Eu peguei aqui uma matéria que fala sobre ele, tá? Olha aqui, ó. Empresário preso em ato golpista recebeu 24 milhões em contratos com o governo federal. Aí eu pergunto, um cara que presta serviço para o governo federal, e não prestou só no governo Bolsonaro, não, tá? Prestou em vários outros. Por quê? Por quê que ele... O que ele foi fazer lá? Não dá para entender. Olha lá. É... Olha aqui, ó. Olha lá. Entre os golpistas presos, no domingo, em Brasília, está o empresário Jamildo Bonfim de Jesus, de 60 anos, dono da edital locação de mão de obra Zeirelli, que desde 2014 recebeu 24 milhões em contratos com o governo federal. Olha isso. O nome de Jamildo Bonfim de Jesus está na relação dos 277 presos que foi divulgada pela Secretaria Penitenciária. O jornal Brasil, de fato, localizou 37 contratos assinados pela empresa, com diversos órgãos do Executivo Federal. Olha lá. Meu, é inacreditável o que esse cara estava fazendo lá. Inacreditável. Vamos lá. O senhor trabalha com o quê? Eu almocei e, depois de almoçar, tirei toda a bagagem do carro e fui deixar uma pessoa que é empunhada meu, também irmão da minha mulher, na casa dele, que se localiza na cidade do Paraná, aproximadamente uns 20 quilômetros de distância. De lá, voltei para casa e, daí, chegando lá, nesse instante, era por volta das três e... Olha, eu quero mandar um grande abraço aí para o canal Filosofia Marginal, que está fazendo um trabalho aí também mostrando os bolsonaristas de uma maneira diferente. Ele faz umas piadas. O jeito dele falar é muito engraçado, da hora. Obrigado, viu, Heloísa? Manda um beijo para ele. Depois eu tento entrar em contato com ele também para um dia ele participar, que é engraçado para caramba. Olha lá. A Heloísa Alves fala assim, Vitor, Filosofia Marginal fez elogios a você e disse para dizer para você em sua live. Ele é bem legal. Acho que você já deve ter visto, é claro. Achei massa ele falar de você. Não, estamos juntos, meu. É legal, porque é mais gente, né? Mostrando esses vagabundos golpistas aqui. Em 40, 350, foi quando eu tive o chamado realmente da Miss Busterizia para ter convidado a Ana Paula e a Arisomil para se deslocar até a esplanada dos ministérios que estaria tendo essa manifestação lá. Mas foi assim que eu fiquei sabendo do detalhe. Lá em Flores eu estava na pescaria e não sabia do que estava acontecendo aqui em Brasília. E aí o senhor foi? Excelência. Quando ela me falou que estaria havendo esse movimento lá, eu como moro aqui já desde 68, como moro aqui em Brasília e minha residência é fixa, eu não tinha porquê não estar. Curiosamente, eu falei para ela de antemão, eu falei para ela que estava cansado, que não ia me deslocar, não. Mas aí ela falou que já tinha chamado a Ana Paula e a Arisomil e como ela trabalha na área de enfermagem, poderia estar apoiando alguma coisa lá, se fosse necessário. E daí eu me fortifiquei a deslocar até aquele local. Cheguei lá para o Forta, nas 4h30, 4h40 lá da tarde, onde estacionei o carro ao lado, entre o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça, em frente a um batalhão da Polícia Militar que ali se localiza. Tá, e quando o senhor chegou na Praça dos Três Poderes, o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente deslocou para lá, eu vi aquele movimento, como é perto, logo do Palácio do Planalto, eu vi aquele movimento e muita fumaça, e eu fui, daí eu me perdi dessas senhoras que estavam com a gente, que é a Arisomil e a Ana Paula, e saíam deslocando mais para o lado do Palácio do Planalto, porque tinha muita movimentação lá. Daí eu permaneci ali na rama do Palácio e não tinha intuito. Olha lá, meu, já era, não tem o que fazer. O cara simplesmente viu o que estava acontecendo, viu que tinha bomba, tanto que a mulher que foi aí ajudar ele, ela ferrou com ele, porque ela já disse que quando eles chegaram lá, já estava cheio de bomba e ele seguiu. Ela foi embora, ele seguiu. Aí ele entrou na rampa e depois entrou no prédio. Meu, 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 que cagada essa testemunha, que cagada. O que a gente está ali entrando, quando de repente eu me vi ali diante, apareceu uma cavalaria e um helicóptero, ele apontou a arma de cima para baixo, mas não atirou. E daí a única coisa que eu fiz, pois já era por volta de 4, 40, 5 horas, eu já não tinha mais contato, porque essas pessoas estavam comigo. Só estava eu e a minha mulher. Foi daí que nós nos perdemos. E quando eu vi aquela cena ali, eu simplesmente adentrei no Palácio do Planalto e lá eu me refugiei. Nossa, mano, se arrombou. 14 anos de cadeia. E quando chegando lá, o que eu vi foi total destruição de todas as coisas que estavam ali. E de imediato, o que aconteceu em seguida, foi o que eu vi lá, que eu presenciei, foi um bombardeamento ali das instalações. Quem que bombardeava, como o senhor disse? A polícia. A polícia que quebrava os bens? Não, a polícia que eu achava que o que eu vi era muito barulho, muito barulho, fiquei desnorteado. E a polícia que... A polícia, ela chegou soltando bombas. Bomba de gás da primogênia, bomba de efeito moral. Fiquei sabendo que era bomba de efeito moral, aqui, já na prisão. Eu não sabia o que que era. Era muito estrompo. Mas de sorte, eu vi muita coisa já, assim, bem bagunçado mesmo. O senhor sabe dizer se tinha alguns móveis, objetos quebrados lá dentro do Palácio Planalto? Excelência, quebrado, propriamente não posso me afirmar, porque tinha muita cadeira, tudo bagunçado mesmo. eu presenciei uma janeira. Ele meio que está querendo... Vocês perceberam que ele meio assim, não, tinha sim, tinha sim, tinha coisa quebrada lá. Ele meio que está querendo ser x9 dos outros, para ser puxa saco do juiz, mas ele se ferrou. Olha o bolsonarista x9 aí, ó. O fachado, quebrado. Isso eu vi. Daí não deu para ver mais nada, porque foi muito, muito pavorante, foi pavoroso aquela cena. Foi pouco tempo que durou, e quando eu pensei que dava para a gente sair dali, daquele local, que a minha mulher gritava muito, ele falou que nunca... A gente nunca tinha passado por uma situação daquela. E ela gritava muito, e daquele momento não deu mais para, a não ser sentar e ver o que que acontecia. Mas o que eu vi foi, muitos nobres, estava sentindo jogado. Tá. Quando o senhor entrou no palácio, tinha alguém que falava para o senhor entrar, gesticulava? Não, não tinha ninguém mandando entrar, não. Tinha, na hora que eu fui, que eu saí dessa cavalaria, e vi o NB, foi um momento de fuga. Foi muita gente naquele momento entrando, não foi só ele. Tá. O senhor chegou a ver policiais lá dentro do Palácio do Planalto? A polícia de choque, tanto do Exército, quanto também chegou a polícia militar, o choque da polícia militar. Tinha bloqueio policial lá, na Praça dos Seremes de Poderes, alguma grade impedindo o acesso? Nessa vez, não tinha nada. Se tivesse, era mais fácil que nem ir lá, eu teria chegado na porta ali. Mas estava tão simples, tão fácil de chegar até a rampa de palácio. Estava tão fácil de chegar, né? Estava moleza, né? Então, quer dizer que se tu vê um banco arrombado com o cofre aberto, se tiver moleza, tu entra, então. Nossa, cara, esse se ferrou legal, meu. Testemunhe ele mesmo. Eu não vi bloqueio, meu. Tanto que a cavalaria passou, ele passou, tranquilo. Não haveria motivo, quando ter bloqueio algum, porque se assim tivesse, ela não teria subido. Entendi. Ari César, querido, obrigado, viu, Ari? Obrigado. O que foi na Praça dos Seremes de Poderes? Então, essa vez, quando eu cheguei em casa, depois de todo esse acontecido, eu fui deixar o cunhado meu, que estava tomando conta da minha casa, na cidade do Paranuar, que fica distante, há uns 20 quilômetros. Que quando eu cheguei, retornei para lá, nesse horário que eu lhe falei, já por volta das 4 horas, às 4 e 10, foi quando a minha mulher realmente falou, que teria conversado com a Ana Paula, com a Risonio, e dito que estaria tendo uma manifestação na Esplanada, não sabia do que era o motivo da manifestação. Mas aí foi aquilo que eu falei. Eu resolvi com ela até lá. Foi aí que eu soube que estava havendo algum movimento, manifestação na Esplanada dos Ministérios. Só tinha intenção, ao permanecer no Planalto, de impedir ou restringir o exercício dos poderes condicionais? De forma alguma, excedência. Tinha intenção de auxiliar depois do governo? De forma alguma. De forma alguma. Eu vou, não, eu não consigo, eu vou ter que mostrar uma fotinho dele aqui, ó. De forma alguma. Ele não queria nada, tá? Ele não queria absolutamente nada, tá? Contra o governo. Olha aqui, ó. Nada, ó. Essa foto aqui é a única foto que tem que pegar do celular dele, que a Polícia Federal pegou do celular dele. Olha a foto. Ó lá. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É só o slogan do Bolsonaro na frente de um caminhão. Só faltou ele pendurado no caminhão e o caminhão indo embora, com ele pendurado na frente. Só faltou isso. Ó lá. Ele na frente do caminhão, tirou uma foto, na frente do caminhão, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele não queria nada, né? Ele não queria nada. Ele queria orar pelo Lula também. Mais um que ia orar pelo Lula. Putz, meu, os caras são muito cara de pau na frente do juiz, cara. Quando eu cheguei, retornei pra lá, nesse horário, que era de forma alguma, essa vez. Tinha intenção de auxiliar depois do governo? De forma alguma. Ou auxiliar na implantação de um novo regime de governo? De forma alguma. O senhor apoiava algum candidato na época da invasão? Essa é a coisa que eu posso afirmar, categoricamente, não tenho afinidade nenhuma política. Ai, meu Deus! Ah, não, 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 não. Ele não tem ninguém, ele não apoia ninguém. Tem a foto dele na frente do caminhão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele não apoia ninguém. Ele não tem nenhuma afinidade política. Ele foi lá fazer o quê? Nossa, gente, não, 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 olha. Merece ser preso só pela burrice, então. Porque, assim, entrar no prédio invadido por causa do Bolsonaro e você falar que não tem... Meu Deus, cara, os caras são... Meu, os caras não é possível. Fazem um juiz de otário, né? Partidária, não tem vinculação com o partido político, não tem associação com tanto pessoa física, tanto com pessoa jurídica. A única associação que eu tenho é com a minha família, e a minha mulher. Tá certo. Eu vou passar a palavra às partes e aí o senhor, por favor, veja se o caso respondeu ou não por conta da sua garantia de silêncio, tá? Passo a palavra ao doutor Francisco Guilherme Bolsa de Bastos pela Procuradoria-Geral da República. Agradeço, excelência. Excelência, em razão das perguntas e respostas já apresentadas e também considerando a garantia constitucional de se permanecer calado, inclusive consolidada à jurisprudência no sentido de que o acusado pode até mesmo faltar com a verdade no seu interrogatório, o Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra à doutora Elisângela da Silva Monteiro. Sim, excelência. Eu tenho duas perguntas. Senhor Jamilvo, naquele dia 8 de janeiro, o senhor utilizou o Google Maps, aquele aplicativo vinculado a uma conta de e-mail sua que monitora todo o trajeto que você realizou? Doutor, Elisângela, perfeitamente. Eu tenho todo o relato disponível, se assim for permitido, tanto no alívio do tempo que é disponível no meu celular que isso encontra apreendido, tanto no meu e-mail que também é possível de fazer a impressão de todos os atos que assim eu... Gente, a defesa... Eu acho que... É a defesa ou o Ministério Público agora que está falando? É a defesa, né, agora. A moça da defesa. É a advogada. A advogada falando assim, você tem... O teu telefone dá pra monitorar tudo que você... Por onde você andou lá? Meu, se você pegar onde ele andou, se a advogada conversou com o cliente, ele vai falar, olha, eu entrei no prédio. Pô, se você mostrar que você andou lá dentro do prédio, querido, isso já é condenação, é mais prova pra condenação? Tanto no meu e-mail que também é possível de fazer a impressão de todos os atos que, assim, eu dinamizei aí pra vocês agora. O horário que eu estava lá, o dia que eu saio, que eu cheguei em Flores de Goiás, o dia que eu saí de Flores de Goiás, o horário, tudo precisamente pode ser relatado e apresentado como prova testemunhal a meu favor, juntamente a esse... Maria José Teixeira, muito obrigado, viu, querida, pelo Pix, muito obrigado pela ajuda pra live, tá bom? Um grande beijo no teu coração. Sim, tribunal. Ok. Mais uma pergunta, seu Jamildo. Você possui redes sociais? De forma alguma, doutora Elisângela, a única rede social que eu utilizo é do WhatsApp e utilizo necessariamente para trabalho. Não faço parte de redes de Instagram, não faço parte de redes de Facebook, e posso até ter, talvez, uma conta lá que nunca foi utilizada, não tenho grupo social, não tenho gerenciamento de nada sobre redes sociais, nem sei como funciona, a não ser a rede de WhatsApp. Ok. A partir do momento que você se refugiou e adentrou o Palácio do Planalto, quanto tempo você permaneceu ali até que realmente fora dada a voz de prisão? não se passou mais que sete minutos, doutora. Porque foi imediatamente, foi assim, tipo coisa relâmpago. Assim que foi entrado, a cavalaria saiu e imediatamente, não sei se é Boco, não sei se é, como é que se fala, da polícia, se é polícia de choque, eu sei que foi muito, foi muito perverso o sistema de autuação das pessoas que estavam ali dentro. Ao entrar ao Palácio do Planalto, você consegue se locomover dentro ou você fica em que área do Palácio aí? Fiquei mais ou menos assim, tinha uma rampa que parece que eu me engano subia e eu fiquei ali juntamente sentado juntamente com as pessoas que já estavam naquele local. E essas pessoas faziam o quê? O que você pode dizer que elas estavam fazendo quando você adentrou? Ora, André. Mano, tudo deles é orar, cara. Esses caras não leram a parte mais simples da Bíblia que é a palavra de Jesus. Jesus fez o sermão da montanha, no sermão da montanha ele ensinou tudo que você tem que fazer para ser cristão. Tudo. Não faltou nada lá. Se você ler só o sermão da montanha, só isso, você já vai entender tudo que Jesus queria. e ele falou assim, entre no seu quarto e ore em secreto. Não. Eles fazem o quê? Eles que se dizem cristãos, em vez de eles entrarem no quarto deles para orar, não. Eles invadiram o poder da república para orar. Olha a distância do ensinamento de Jesus. Todas, ou tinha grupos ali dispersos? A maior parte dessas pessoas que estavam do meu lado estavam olhando. Mais na frente que foi quando tinha alguns que estavam tentando sair também e não foi permitido sair por conta das bombas que foram lançadas. Ninguém? Eliana, 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 Mayra, exatamente. E ainda por cima, todos eles dizem que foram orar para o Lula e para o STF, porque eles oram para as autoridades constituídas. Olha o nível. Não podia sair daqui, não. Parece que foi uma coisa assim que relampa. Não teve como ninguém sair daquele momento. Ali tinha pessoas, eu ia falar até um nome aqui, mais ou menos jurativo, mas tinha pessoas idosas ali, doutora, que não tinha como ninguém se locomover, não. E era muito gás, mesmo. Não tinha como sair daqui. Vocês tentaram, vocês juntamente com a sua esposa, tentaram sair daqui. Ele disse que tinha gente muito idosa que não tinha como se locomover. E como que a mulher entrou lá dentro, então, se ela não tinha como se locomover? Se ela não tinha como se locomover, não tinha nem que estar lá, né? Então, essa aí também não cola também. Vamos lá. Naquele dia? Ah, com certeza. E qual o motivo de não conseguir? Porque a polícia já estava jogando bomba, na hora que a gente tentou sair, eles não permitindo, porque a primeira veio essa, que foi a calabaria. A segunda foi a... Eu posso falar bombardeamento, porque aquilo foi um bombardeio. Não sei, a bomba não era. Era de efeito moral, eu fiquei sabendo aqui. Mas a explosão era tão grande que eu fiquei assim... Não fiquei em sã consciência. Tá. A última pergunta, com relação, então, a todo esse momento quando você adentra o Palácio do Planalto, tudo já estava destruído, quebrado? Ah, tudo já. Não tinha... Não tinha ninguém quebrando nada lá, não. Já estava... O que tinha quebrado, o que tinha que ser quebrado, que eu também vi a dinâmica do Soar, que foi relatada aqui, e eu vi mesmo que foi muitas cadeiras jogadas, mas quebrado mesmo. Como eu falei, só tinha visto uma janela. E porque não deu para ver muita coisa devido ao gás lacrimogênico que fechava, basicamente, não tinha um poder de visão. Ok. Você tem... Possui alguma comorbidade física, seu Jamil? Então, doutor, eu sou hipertenso crônico. É a comorbidade mais perversa que eu tenho, que me carrega com ele. E você, como é que está aí essa questão da medicação? Está sendo assistido junto ao presídio? Na medida do possível. Ok. Eu estou satisfeita, excelência. Obrigado, Serginho. Obrigado, doutora Elisângela. Encerrado o interrogante. A defesa está satisfeita, eu adoro quando eles falam isso. Eu também fiquei muito satisfeito com a defesa de vocês, viu? Vocês não têm ideia de... Olha, da minha satisfação com a defesa dos bolsonaristas, tá? É simplesmente... Vocês são simplesmente maravilhosos. Se tem gente que eu gosto, são os advogados dos bolsonaristas. Vocês são maravilhosos. É só a pena de 14, 13, 15, 17 anos. Eu estou achando simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Olha, e ainda mais, eu gostei mais da ousadia dessa advogada de levar uma testemunha, a testemunha lá, acho que é a Ana, né? A testemunha. Maravilhosa a testemunha. Nossa, eu não poderia fazer melhor. Vamos lá para o próximo aqui. Bora. Teremos início agora a audiência. Iniciando, sua excelência, o magistrado. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhora Ivane Slamperte dos Santos, doutor Antônio Marques Guimarães e doutor Bruno Carvalho, correto? Todos presentes? Correto. Doutor, então, damos continuidade à audiência da ação penal 1168, senhora Ivane Slamperte dos Santos. Senhora, a defesa da senhora Ivane, doutor Antônio, foi trazendo alguma testemunha? Na excelência, nós vamos fazer por declaração. Tá ok. Então, senhora Ivane, eu pergunto se a senhora está com algemas ou sem algemas? Sem algemas. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Antônio. Olha, simpaticona. 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 Como que é? O simpatico. Como que é mesmo aquela melodia? Como que é? O simpatico. Depois, para de fazer caô. O negócio assim, não é? O simpatico. Para de fazer caô. Eu não lembro dessa música. Depois eu vou até pegar. Nossa, simpaticona com o juiz. Boa tarde. Boa tarde, senhora do Santos. Senhora, a defesa da senhora Ivane, doutor Antônio, foi trazendo alguma testemunha? Excelência, nós vamos fazer por declaração. Tá ok. Então, senhora Ivane, eu pergunto se a senhora está com algemas ou sem algemas? Sem algemas. Tá. Boa tarde. Boa tarde. doutor Antônio, foi facultado a entrevista reservada? Foi sim, excelência. Muito obrigado. Então, senhora Ivane, a senhora vai ter a oportunidade de esclarecer os fatos caso a senhora queira, mas antes disso, vou fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora mora onde? Em Terra Roxa, no Paraná. A senhora tem quantos anos? 54 anos. 55 filhos aqui dentro. A senhora tem dependentes? Tem, tenho uma mãe de 81 anos que eu sou cuidadora dela. A senhora é casada, tem filhos? Divorciada. Tenho dois filhos. não falha uma, né? Todo bolsonarista pela família é divorciado e eles ficam falando das outras pessoas. Ai, que vocês não são da família tradicional. Todos eles são divorciados. A senhora já respondeu a algum processo penal? Já foi condenada alguma vez na justiça criminal? Nenhum, doutor. A senhora tem direito de ficar em silêncio a partir de agora, tá, senhora Ivani? A senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta que foi feita para a senhora, tá? Sim, eu vou preferir me ater às perguntas do advogado, do doutor Antônio, e a gente dá seguimento. Eu vou, como padrão que nós temos feito aqui, primeiro informar a senhora do que a senhora está sendo acusada, tá? A senhora está sendo acusada de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal com 359 L.M., abolição de um estado democrático e golpe de estado, dano qualificado ao 63, parágrafo único e artigo 62, inciso primeiro, da Lei de Crimes Ambientais, deterioração de patrimônio tombado. As perguntas que seriam feitas pelo juízo, caso a defesa queira aproveitar ou reiterar ou a senhora queira reconsiderar, são, como é que a senhora veio a Brasília no dia 8? Como é que a senhora planejou vir a Brasília? Silvio Ribeiro, querido, muito obrigado pelo PIX, muito obrigado pela ajuda, está sendo muito importante essa ajuda, tá, querido? Obrigado, um beijo no teu coração. Se a senhora recebeu o financiamento, pagou do próprio bolso, se a senhora trouxe algum instrumento que pudesse ser considerado arma branca, como estilingue, bolinha, de gude, bastão, canivete, se a senhora passou por revista, se a senhora informava o ex-presidente Jair Bolsonaro, se a senhora de alguma forma foi influenciada pela falta de reconhecimento do resultado das urnas de 2022, né, então, essas senhoras perguntas seriam feitas, mas como elas estão prejudicadas, doutor Bruno, tem algum esclarecimento, alguma pergunta que o senhor gostaria de deixar registrado? Não, excelência, diante do exercício ao silêncio aí, o Ministério Público não fará perguntas. Então, Antônio, só toco a palavra pela defesa. Perfeita excelência, os nossos questionamentos acabam sendo mais ou menos o do juiz, até mesmo pelo nosso objetivo, esclarecimento dos fatos, agradeço a palavra, muito obrigado. Mori, a senhora chegou que dia aqui em Brasília? Cheguei dia 10, é, dia, desculpa, às 10 horas da noite, cheguei no sábado, às 10 horas da noite. E a senhora veio para cá de quê? Eu vim com um ônibus de excursão lá da minha cidade, o povo estava vindo para Brasília para uma manifestação pacífica e eu vim nessa manifestação. E a senhora pagou, alguém pagou para a senhora? Como fez? Eu que paguei, eu paguei a mim. E da sua cidade, você veio para cá acompanhada ou você veio sozinha? Não, sozinha, sozinha. Tá. A senhora ficou aonde aqui em Brasília? Eu, como cheguei muito tarde da noite, eu não conheço o Brasil, não conheço nada, eu ia ficar no queijinho como todo mundo, que foi decidido tudo em cima da hora, foi eu mesmo e acho que não deu 45 minutos, eu arrumei a mão na mochila que eu iria voltar logo. E quando eu cheguei aqui em Brasília, estava muito tarde, daí eu fui para um hotel, ali na frente do Coco Bambu, não sei, não me lembro o nome do hotel, perto da Polícia Federal, por ali. Tá, tá bom. E no outro dia, no domingo, a senhora, que hora que a senhora desceu para a Praça dos Três Prodês? O que aconteceu no domingo? Ah, no domingo eu fiquei no hotel, acho que era até tarde, depois eu fui no centro comercial que tinha ali em Brasília, né, porque eu queria conhecer Brasília, eu queria conhecer umas coisas diferentes, lugar diferente, né, fui até na van também, fui lá. Quando eu cheguei lá, em cima da cabeceira do PG, já devia ser uma um e pouco da tarde, por aí mais ou menos. Eu teria que deixar uma lona lá embaixo, onde eu comprei uma lona que eu ia fazer uma barraca para mim lá, que naquela outra noite eu ia dormir lá. Então daí eu desci lá embaixo, quando eu estava descendo o povo estava subindo já, tudo indo lá para baixo, foi um transtorno, não tinha sido nada marcado por esse dia. Quando a senhora fala subindo, é subindo para a Praça dos Três Poderes? Sim, é. Isso é perfeito. É porque eu não conheço nada. Tá, pode falar. Não, porque eu não conheço nada lá, eu só cheguei lá, foi o movimento que eu fiz. Perfeito. E quando a senhora estava descendo, a senhora foi revistada? Sim, tinha uma barreira de policiais revistando o pessoal, revistando a mochila, inclusive eu estava com a minha mochila, foi a única coisa que eu trouxe, foi aquela mochila. Eles estavam revistando se tinha alguma coisa dentro. Perfeito. A senhora, a senhora estava trazendo alguma coisa? Conforme a pergunta do mestrado? Estava trazendo um texto, um texto e uma bíblia e as roupas de vestir só, dentro da mochila. Perfeito. Em algum momento, quando a senhora foi revistada, algum policial... Henrique, eu estou vendo a tua mensagem, cara, eu sei, eu deixei as pessoas ligarem aqui várias vezes, hoje eu não estou atendendo muito, porque senão a live não rende, entendeu? Então, quem sabe... Eu já atendi várias vezes aqui também, outras pessoas, mas agora, se eu ficar atendendo muita gente, uma pessoa liga, depois vem 200 ligações, eu não consigo fazer a live render, tá? Falou que a passagem dali para baixo estava proibida ou te restringiu de passar? Não, ninguém restringiu de passar, olhou, inclusive estava olhando demais pessoas lá, não vi tirando nada de ninguém ali, só que vi umas, assim, umas coisas de pau de bandeira, essas coisas assim, que eles estavam ali no chão, que devem ter tirado de alguém que tinha passado antes, mas ali próximo de mim que estava descendo, não. Perfeito. E quando a senhora chegou lá embaixo, lá na Praça dos Três Poderes, ainda estava pacífica a manifestação ou você chegou e já estava aquela bagunça? Não, estava pacífica quando eu estava chegando, né, inclusive dali para baixo eu conheci uma senhorinha de 64 anos e eu desci com ela e ela também falou que ia lá para a frente do palácio para orar, ela é evangélica, para orar, e no meu caso eu estava indo para rezar, graças a Deus. Bom, a gente vai ter que começar a mostrar aqui, né, olha, a Solange Bistafa falou assim, eu vou na delegacia dar queixa de vocês, eu vou dar um print aqui na mensagem dela, né, e eu queria que a senhora explicasse qual o motivo da queixa, tá bom? Se a senhora puder explicar aí, mas eu já printei aqui, tá bom? Pelo assédio judicial aqui também, a senhora também vai entrar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, o que que ela falou? Vou até voltar ela aqui, peraí, voltar a exibir, o que que ela falou aqui? Nossa, voltar a exibir aqui a Solange, o que que ela escreveu aqui embaixo, gente, alguém leu? Deixa eu voltar aqui, voltar a exibir, ela falou o que? Que vai mostrar o que? Vídeo de que, gente? Vamos voltar aqui, peraí, gente, vamos voltar aqui. Nossa, agora eu fiquei curioso. O que que a Solange, fala pra ela repetir. Quero ver você parar o vídeo que eu vou subir. Vídeo de que, querida? Agora eu fiquei curioso, o que que ela falou? Vai subir vídeo de que? Solange Bistafa. Vai subir vídeo de que, Solange? O que que ela tá falando ali? Agora eu quero saber o que ela falou, gente, rapidão. Vamos colocar aqui nos comentários aqui. É... Ela falou que vai subir o vídeo meu de suruba. até eu quero ver esse. Ai, meu Deus do céu, que louca, gente. Olha, ela falou de vídeo de suruba, meu Deus do céu. gente, que louca. Ô, mulher, sobe aí que agora, putz, que legal, meu, deixa eu, deixa eu, escreve de novo aí, senhora, só pra eu, só pra eu poder, pelo menos, só pra eu poder, pelo menos, printar. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Ah tá, não é de mim que tô falando. Ela tá falando de vídeo de suruba de quem? Eu não tô entendendo. Tá confuso isso aí, gente. Eu não entendi. Ah, não, a Solange Bistafa tá brigando com um tal de Felipe. Aí ela fala assim, acho bom você parar. Eu não sei que Felipe que ela tá falando. Ela tá falando que vai mostrar um vídeo de suruba do Felipe. O pessoal tá brigando aí, na minha live aí? Eu já tava até curioso de ver. Sabe aquela frase, não tinha aquela frase do, aquela frase do, como se diz, do Neymar lá? Saudades do que eu não vivi. Saudades do que eu não vivi. Ai, meu Deus do céu. É cada uma, gente. É cada uma, gente. É maravilhoso. A Solange Bistafa tá falando que vai subir um vídeo de suruba de um tal de Felipe. Felipe, é isso que ela tá falando aí. Ai, o Vini Dutra. Obrigado, viu, querido? Um grande beijo pra você, Vini Dutra. Desculpa que não dá pra ler todo mundo aqui. Um grande beijo no teu coração, querido. Ai, meu Deus do céu. Saudades do que eu não vivi. Vamos continuar, gente, que essa treta não é minha. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É subindo pra Praça dos Três Poderes? Sim, é. E até na van também. Fui lá. E quando eu cheguei aqui em Brasília, tava muito tarde. Daí eu fui pra um hotel. Ali na frente do Coco Bambu. Não sei, não me lembro o nome do hotel. Perto da Polícia Federal, por ali? Tá. Tá bom. E no outro dia, no domingo, a senhora... Que hora que a senhora desceu pra Praça dos Três Poderes? O que que aconteceu no domingo? Ah, no domingo eu fiquei no hotel, acho que era até tarde. Depois eu fui no centro comercial que tinha ali em Brasília, né? Porque eu queria conhecer Brasília. Eu queria conhecer umas coisas diferentes, lugares diferentes, né? Fui até na van também. Foi lá. Quando eu cheguei lá, em cima da cabeceira do PG, já devia ser uma... Um e pouco da tarde, por aí, mais ou menos. Eu teria que deixar uma minhona lá embaixo. Onde que eu comprei uma lona, que eu ia fazer uma barraca pra mim lá. Que naquela outra noite eu ia dormir lá. Então daí eu desci lá embaixo. Quando eu tava descendo, o povo tava subindo já. Tudo indo lá pra baixo. Foi um transtorno. Meu, essa mulher tá tentando meio ser simpaticona, né? Com o juiz, tá estranho, não tá? Não tinha sido nada marcado pra esse dia. Aí eu desci. Quando a senhora fala subindo, é subindo pra Praça dos Três Poderes? Sim, é. Isso é perfeito. É que eu não conheço nada. Tá, pode falar. Não, porque eu não conheço nada lá. Eu só cheguei e foi um movimento que eu fiz. Perfeito. E quando a senhora tava descendo, a senhora foi revistada? Sim, tinha uma barreira de policiais, revistando o pessoal, revistando a mochila, inclusive, eu tava com a minha mochila, foi a única coisa que eu trouxe, foi aquela mochila. Eles tavam revistando se tinha alguma coisa dentro. Perfeito. A senhora tava trazendo alguma coisa? Conforme a pergunta do mestrado. Tava trazendo um texto, um texto e uma bíblia e as roupas de vestir só dentro da mochila. Perfeito. Em algum momento, quando a senhora foi revistada, algum policial falou que a passagem dali pra baixo tava proibida ou te restringiu de passar? Não. Ninguém restringiu de passar, olhou, inclusive tava olhando demais pessoas lá, não vi tirando nada de ninguém ali, só que vi umas coisas de pau de bandeira, essas coisas assim, que eles tavam ali no chão, que devem ter tirado de alguém que tinha passado antes. Mas ali próximo de mim que tava descendo, não. Perfeito. E quando a senhora chegou lá embaixo, lá na Praça dos Três Poderes, ainda estava pacífica a manifestação ou você chegou e já tava aquela bagunça? Não, tava pacífica quando eu tava chegando, né? Inclusive, dali pra baixo, eu conheci uma senhorinha de 64 anos e eu desci com ela. E ela também falou que ia lá pra frente do palácio pra orar, né? Ela é evangélica, pra orar. E no meu caso, eu tava indo pra rezar, graças a Deus. E aí eu desci com ela. Gente, como esse pessoal mete e reza no meio e orar. Uma foi orar, outra foi rezar. Vamos mostrar aqui só umas fotinhos dela aqui. Olha aqui, olha isso, gente. Olha isso. Aqui é o laudo da Polícia Federal, né? Que pegou algumas coisas do celular dela. É uma pena que a gente não tem acesso aos vídeos inteiros, né? Mas tá aqui, ó. Aqui, ó. É o ângulo não favoreceu, né? A Nossa Senhora aí, o ângulo não favoreceu, mas fazer o quê, né? Aí ela... Olha lá. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Lá no QG, parece, né? Aqui já é no meio da baderna, já. Olha lá. Imagina o que ela tá falando nos vídeos, né? Vamos ver aqui a baderna, ó. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Aí já no prédio, ó. E vai dizer que não viu nada quebrado, que nada aconteceu. Meu, meu, é muita. Falar isso na frente do juiz. Agora ela fez... Olha, e ela fez vídeo... Ó. Ela fez vídeo aqui... Dentro, ó. Olha lá. Todo mundo lá dentro, ó. Olha lá. Tem muita prova, gente. Ela fez muita prova. Olha isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O que que ela fez aqui? Mais vídeo. Olha, vídeo da quebradeira. Olha aqui o vídeo da quebradeira. Vamos ver o que ela vai falar aqui, pra ver se ela vai falar alguma coisa da quebradeira. Vamos ver. Não era. Chegou ali embaixo, a gente se perdeu. Perfeito. E a senhora chegou a entrar no Palácio do Planalto, né? Por isso a senhora tá respondendo nesse inquérito 4922. Como que foi essa entrada sua? Então, quando eu me perdi dela, começou assim, uns helicópteros jogando bomba, sabe? Em cima do povo lá, eu me perdi dela. Encontrei um casal que o homem tava machucado. Eu ajudei ele, assim, uns 3, 4, 5 metros ou mais, longe da manfa. Eu ajudei ele, dei água pra jogar no rosto dele que tava sangrando aqui, né? Porque foi uma coisa assim que a gente ficou muito perdida. Ninguém esperava o negócio da quebrada. Ninguém esperava a quebrada. E eu procurando essa senhorinha. Falei, onde que ela tá aqui no meio desse fogo aqui? Eu ajudei esse casal, dei água pra eles. Aí, daí nisso, veio um policial. Tinha uns policiais ali embaixo, né? Não era uma barreira, mas tinha vários policiais ali. Ele falou pra mim, assim, ele falou pra nós, assim, sobe na cima que lá vocês vão estar mais protegidos. Porque era muita bomba. Os helicópteros estavam jogando bomba, assim, eu parecia que tinha um empurralando, sabe? Aí, o policial, eu tava de... Não sei de que patente que é, o que que é, mas não entendo muito bem, só conheço mais, assim, aquela roupa do exército. Mas era uma roupa meia cá, que parece com verde. Ele falou pra gente subir. Inclusive, eu subi, e o pessoal que ficou atrás, eu falei, vamos, aquele casal e aquela menina que tava junto com ele, eu falei, vamos subir, vamos subir. Pra gente poder se proteger lá dentro. Mas eu não vi pra quebrar nada, não vi pra... Meu, meu, é uma história que não tem pé nem cabeça. É só pegar dois, três videozinhos do celular dela, que nem tá ali, já a história inteira vai por... Cai por terra. A porta estava aberta. Eu, pra mim, eu vi aquela porta aberta. A porta estava aberta, gente. Só isso aí, pra mim, já era 20 anos de cadeia, já falar que a porta estava aberta. Quando a senhora chegou lá, já estavam as vidraças... Gente, eu bloqueei aquela moça que tava falando de suruba lá, porque eu não... Senão eu não consigo prestar atenção. Ela tava brigando com o namorado dela aí, falando que o namorado dela fez suruba, que ela deixou o namorado dela, que não é mais pro... Ele fala, pô, aí não dá, né? Ela vai ficar brigando com o namorado aqui no negócio. Eu tive que bloquear. Já estavam quebradas? Ou a senhora, depois de entrar, que quebraram? Não, antes. Eu não vi ninguém quebrar nenhuma vidraça. O que foi quebrada tinha sido quebrado antes, porque eu não vi ninguém quebrar nenhuma vidraça. E essa barreira que a senhora falou, é uma barreira móvel, é policial ou é instrumento? Tem policiais, não. Não tinha barreira de nada, de coisa... Assim, eram policiais que estavam lá. Tá, tá bom. E lá dentro, Dona Ivanês, a senhora... O policial deu voz de prisão pra senhora lá dentro, mandou a senhora baixar. O que que aconteceu quando você chegou lá? Quando... Eu fiquei procurando essa senhora, né? Daí, a hora que eu subi, entrei lá dentro, eu só andei naquele estagão. Só naquele espaço ali, ó. Foi até no canto e fui onde que estavam os policiais. Porque os policiais do exército. Porque eu me sentia protegida perto deles. E o povo tava tudo enjoelhado lá, rezando, orando, clamando a Deus. E pedindo pra proteção. Porque ali tava uma situação que a gente não sabia, né? O que que a gente fazia ali dentro. E assim... Achando que o policial estava melhor do que lá fora, entrando pra se proteger, porque o policial falou pra gente subir, que lá dentro a gente tava mais seguro. Então nós achamos que ia estar seguro junto com o exército. Perfeito. Entendeu? Em relação à questão desse pessoal que tava... É... Que já tava orando, que tava abaixado. Sim. Assim, em alguns relatos de todo o contexto que a gente tá aqui agora, é... Por fatos, né? Eu trago aqui, tô trazendo fatos. Teve algum momento desses que vocês estavam lá dentro, é... Em que os policiais conversou com algumas pessoas que estavam ajoelhadas, e essas pessoas saíram de lá? Existiu algum fato nesse sentido? Sim, existiu. Existiu sim. E também existiu, é... Em torno de três ou quatro homens que os policiais... É... Dessa... Eu nem sei como é que é os policiais que entrou lá, que falou aquele monte de coisa, que atuou naquela situação lá, que até hoje aquilo na minha cabeça me incomoda muito. Falei assim, ó... Você é nosso, você é nosso, você é nosso. Três ou quatro homens que estavam tudo em um lado só, eles não estavam esparramados no meio das pessoas, mas estavam tudo em um lado só, na impressão assim que eram pessoas que estavam ali... Não sei dizer o quê. E a senhora foi maltratada? Oi? A senhora foi maltratada pelos policiais? Não, maltratada fisicamente não. Mas... Te xingaram? Oi? Eles te xingaram? Xingar sim. Muitos palavrões, principalmente dois. Que teve uma moça que foi agredida, por eles, e depois até nem lembro como é que era o nome dela, falaram o nome dela, não sei como é que é lá. E uma senhora também, um senhorzinho também, um senhor que foi defender a moça, sei que a moça eles bateram nela, jogaram no chão. Teve uma pessoa que estava com o terço no braço, eles estilhaçaram o terço, né? Que foi lá para orar também. E nisso veio dois soldados do exército, uma patente maior, não eram os que estavam naquela coluna ali. Veio dois patentes maiores, e a senhora foi lá para poder se acalmar um pouco, porque a forma que eles estavam tratando a gente, que eles estavam falando com a gente, reagindo com as pessoas, que falar só na defesa do outro que estava sendo machucado, que estava sendo agredido, eles hostilizavam muito. Então, os palavrões não eram nem palavras. O Marcos Eduardo escreveu, it's time! Muito bom. Qual foi a reação da senhora quando você viu essa situação, que parecia uma guerra lá, né? Meu Deus, a única coisa que a gente podia fazer ali na frente deles era ajoelhar e rezar. Era ajoelhar. Ajoelhou, tem que rezar, né, senhora? Está certo mesmo. O que a gente foi lá para fazer foi para rezar. E aí fecharam as cortinas assim, né, fecharam as cortinas. Desde que eu comecei a ter a impressão, parecia que queria que a gente ficasse ali naquele lugar. E daí tinha uma caixa também que eles observam, eles jogaram aquela caixa no chão, eu fiquei com muito medo, não sabia o que tinha dentro daquilo lá, que fez um barulho, sabe? Parecia, não sei, era um negócio... Passou a vir uma coisa, eu fiquei com medo de morrer lá dentro deles. A senhora... Tadinha de nenê. Tadinha de nenê golpista. Estava com medo, nenê golpista? Estava? Nenêzinha golpista? É... Foi da... A senhora foi avisada que seria presa? Ali naquele momento, não. Só na hora que colocou as algemas ali só. Qual que foi o tipo de algemas que colocaram na senhora? Aquela... Umas fitinhas de plástico. De plástico. Porca-gato, que eles falam, porque as outras tinham acabado, né? Então, a hora que chegou a minha vez, eles colocaram apenas um porca-gato lá. Eu até achei que naquela caixa poderia ser algemas que tinha lá dentro, pelo barulho, era um barulho de coisa de ferro dentro, né? Mas não tinha... Deve apanhar um porca-gato na gente. A senhora chegou a danificar... O nome é enforca-gato, tá? Não é enforca-gato. É enforca-gado. Tá? É pra vocês mesmo. ...algum patrimônio público? Jamais, jamais. A minha índole, a minha... A minha ideologia, jamais, jamais, a minha vida, nunca, nunca Brasília pra fazer isso. Nunca vi, nunca imaginei que a gente fosse enfrentar uma situação dessa. A senhora... A situação pacífica. A senhora, na sua cabeça, mesmo não tendo poderes pra isso, em algum momento a senhora quis depor o governo? A sua manifestação... Eu vim pra rezar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pelo governo atual, que é a história no Brasil. Ela falou... Ai, meu Deus do céu. Ela falou... Ela veio rezar pelo Lula. Não, não, não. Não fala isso pra mim. Ela veio rezar pelo Lula. Eu quero saber cadê o voto do Lula. Por que o Lula ganhou tão apertado? Por que o Lula não ganhou? Porque só o pessoal que foi lá invadir, já era pra ter ganhado de muito mais diferença. Por que o Lula ganhou tão apertado? Olha o que ela falou, gente. Ela falou que veio orar pelo Lula mesmo. Nunca vim pra Brasília pra fazer isso. Nunca vi, nunca imaginei que a gente fosse enfrentar uma situação dessa. Eu vim pra... A situação pacífica. A senhora, na sua cabeça, mesmo não tendo poderes pra isso, em algum momento a senhora quis depor o governo? A sua manifestação... Nunca. Eu vim pra rezar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pelo governo atual, que é que se torne um Brasil bom, um Brasil em paz. Que é muita coisa, muita coisa que... Uma coisa e outra. Então, o nosso objetivo é rezar. Nós temos um grupo que sai pra fazer oração e reza. Senhora, grupo que sai pra fazer oração tem um nome, chama Fariseu. E isso tá na Bíblia. Jesus só ficava bravo com os hipócritas. Eram as únicas pessoas que deixavam ele bravo de verdade. Eram os hipócritas. E lá tá escrito assim, Jesus, né, os hipócritas que oravam em voz alta na frente das sinagogas. Eu acho que você nunca leu a Bíblia, senhora. Ou a senhora tá mentindo muito pro juiz aí. Ou a senhora nunca leu a Bíblia. Porque o Jesus ensinou a você entrar dentro do seu quarto, orar em secreto para que o Pai te honre em público. É assim que ele ensinou. Tudo o contrário que vocês estão fazendo. Então, assim, desde enquanto eu saio, já fui pra Curitiba. Mas, assim, pra Brasília eu nunca vim fazer essa manifestação de oração. Então, foi a primeira vez que eu vim fazer uma manifestação de oração em Brasília. Bom, é... Todo mundo preso. 14 anos. 14 anos porque foi orar. Uma questão, inclusive, excelência, até particular, é sobre a questão da medicação. Ela é uma pessoa comórbida, né, conforme ao final nós faremos um requerimento nesse sentido, inclusive com o parecer já da PGR. A senhora está tendo alimentação conforme a senhora precisa dentro do presídio? Não. Não, porque... Gente, hoje eu acredito, hoje eu acredito que quem elegeu o Lula foram os bolsonaristas que foram orar por ele. Porque o Lula ganhou muito apertadinho. Eu acho que foi a oração deles, a oração deles que fez o Lula ganhar. Eu acho que eles eram bolsonaristas, eram petistas infiltrados no bolsonarismo. Eles já estavam rezando, lá na eleição já estavam rezando pelo Lula já. Como pelo fato de eu ter duas, três comorbidades, uma é a bariátrica, eu precisava... Começou a sessão comorbidade, vamos lá. ...alimentar de duas em duas horas. E assim, aqui, do jeito que vem os legumes aqui, vem com casca, vem comida, comida estragada. Dia que vem comida azeda, é azeda mesmo, gente. Eu falo que... Às vezes eu quero nem que meus filhos ouçam que eu estou passando. Ela fez cirurgia bariátrica. Ela fez cirurgia bariátrica e ela precisa se alimentar de duas em duas horas. Querida, na cadeia, impossível. Simplesmente impossível. Eu não sei como a senhora vai fazer, mas não dá. Isso aqui, eu já emagreci aqui, 19 quilos. Quando ela vem aqui, eu tento de mostrar para ela que eu estou bem, que eu estou bem, que eu estou bem. Mas aqui não é um lugar com uma pessoa, mãe de família, que criou os filhos, só fez a sua vida inteira e trabalhar, participar da igreja, participar da sua de Deus. E fui vir para cá e me envolver nessa ação. Eu nunca, nunca, não queria isso para mim. Nem para a minha vida, nem para os filhos. Perfeito. Em relação à questão da sua mãe, que você já respondeu, você é a cuidadora dela, né? Tem mais alguém que possa cuidar dela lá? Agora, agora eu estou com a minha irmã, mas daí a minha irmã também trabalha, tem os afazeres dela, né? E eu sou a pessoa que levo ela para o médico, que dirijo para ela, que vou levar ela, que depende da minha irmã, daí o meu cunhado tem que ir para levar. Então, eu não, eu já levo, eu já travo, eu já dou remédio, eu separo todos os medicamentos. Eu estou bem preocupada com isso com ela, sabe? Mas eu pensei em Deus que a minha irmã está cuidando bem dela. Perfeito. Excelência, muito obrigado, muito obrigado, Dona Ivanez, muito obrigado, doutor Bruno. A defesa está... A defesa está satisfeita. Ai, meu Deus do céu, eu me divirto com essas defesas. Eu só quero deixar bem claro, doutor, eu não vim para Brasília para destruir nada, para destruir nada, tá? Então, assim, meu coração está em paz com isso, a minha religião... Sim, então fique em paz aí na papuda, tá? A gente já sabe que você veio orar pelo Lula, tá bom. Minha fé, minha ideologia, jamais... Só não fala isso aí no meio da ala de bolsonarista aí, que é capaz deles te baterem na cadeia. É de destruir alguma coisa de ninguém. Amém. Tá bom? Obrigada, doutores. Obrigado. Então, Sabe o que eu queria? Eu queria que essa live aqui chegasse em todos os amigos bolsonaristas dela. Todos os amigos bolsonaristas dela tem que chegar a essa live aqui porque eu quero que eles saibam que ela sempre orou pelo Lula. Então, todos os grupos de WhatsApp dela, todos os grupos de bolsonaristas tem que saber que ela sempre orou pelo Lula. Pelo Lula, pelo governo constituído. É isso que eu quero que eles saibam, tá? Vamos fazer justiça. Tem que ser feita justiça. Então, a gatória da senhora está encerrada. Devolvo a senhora para a colmeia. Aleço a policial penal que está na condução, por favor. Doutor Antônio, Doutor Bruno, 402 forma escrita. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Vamos para o... Vocês estão na vibe de ver mais um, gente? Estão na vibe? Eu boto mais um aqui. Tenho mais um aqui no gatilho. Pode ser? Deixa eu ver qual o próximo que eu tenho aqui. Vamos lá para mais um, gente? Dá para ver mais um? Dá para ver mais um? Escrevam aí para mim nos comentários. Ah, aqui está todo mundo, aqui no Face está todo mundo sim aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, deixa eu colocar aqui onde está. Aqui no Face está todo mundo aqui, a Fica Querida, a Maravilhosa, a Tomazia, a Saulete Paula, a Marlene Lima, o Ademar Emerick, o querido Amandio. Obrigado, viu, Amandio, querido. Muito obrigado, o Amandio está aqui, está todo mundo, galera firmona aí, Giovanni, está todo mundo sim, insiste, agora vem uma avalanche de sim agora. Obrigado, viu, queridos? Vamos lá então, vocês aguentam mais uma? Aqui também, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui querendo mais um, então bora lá, bora mais um, vai, vamos lá. bora lá. Boa tarde, senhor Wanderlei, tudo bem? Tudo bem, senhor, boa tarde. A advogada dele, quem seria, por favor, doutor Hélio novamente, doutor Andriele? Doutor Andriele, que é advogada, Andriele, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque está falhando para mim. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Ela está com problema. É só a senhora que está na defesa dele, né? Doutor Andriele, a senhora que está na defesa do Wanderlei, né? Hoje sim, senhor Silêncio. Perfeito, doutor, apenas para confirmar, a senhora já teve oportunidade de ter a conversa pessoal reservada com ele? Gente, todos que eu estou mostrando aí, é tudo pena de 14 anos, tá? Sim. Ok. Então, só um minutinho, por favor. Doutor, até para agilizar, né? Considerando que a audiência de hoje seria destinada a oitiva das testemunhas de defesa, né? Com as ressalvas anteriormente feitas de interferimento das testemunhas meramente abonatórias, indago-se a defesa trouxe alguma testemunha para ser ouvida. silenciar a defesa, a defesa vai juntar as cartas. Perfeito, tá ótimo, então, isso pode ser feito sem dúvida nenhuma no prazo do artigo 402 das diligências, então acredito que podemos passar direto ao interrogatório do acusado, senhor Wanderlei de Almeida Cabral. Senhor Wanderlei, novamente, boa tarde ao senhor, certamente a sua advogada já o esclareceu, mas eu gostaria de fazer o mesmo, só explicar rapidamente aqui como é que funciona. O interrogatório é a oportunidade que o senhor tem de apresentar a sua versão dos fatos, né? De dar o seu depoimento e falar o que o senhor acha relevante ser falado. De qualquer forma, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, isso é uma garantia constitucional. Eu acho que tem algum microfone aberto. isso é uma garantia constitucional de forma que, se o senhor quiser não responder as perguntas que lhe sejam formuladas, o seu silêncio não pode e nem irá prejudicá-lo. Ressalto, contudo, que o interrogatório é composto de duas etapas. A primeira etapa serão feitas perguntas de ordem pessoal para o senhor, pessoa, família, trabalho, etc. Essa parte o senhor tem que responder. A segunda parte, sim, relacionada aos fatos ao ocorrido. Em relação a essa parte, como já dito, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Meu nome é Rodrigo Pessoa, eu sou juiz auxiliado ministro Alexandre de Moraes e me foi delegada à condução à presidência do presente ato. Acredito, então, para a gente finalizar, antes de começar a perguntar, eu vou ler também de forma resumida quais são os crimes pelos quais o senhor foi denunciado, todos eles do Código Penal. O senhor está nessa ação penal sendo processado pelo artigo 288, parágrafo único, Associação Criminosa Armada, 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, 359M de Maria, golpe de Estado, artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 4, que é o dano qualificado por violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E também artigo 62, inciso 1, da lei ambiental, que é o crime de deterioração de patrimônio público. A Mari Santos ficou interessada, lá no Projeto Brasil, né, Mari? Muito engraçado aquele cara, né? Todos esses crimes teriam sido praticados durante o dia 8 de janeiro de 2023, tá certo? Vou então começar a fazer as perguntas de ordem pessoal, Sr. Vanderlei. Qual a sua idade, por favor? 45 anos, senhor, excelentíssimo. Estado civil? Caramba, meu, o cara é mais novo que eu, não sei se a luz lá da papuda, que é ruim, né, também pode ser isso, né, que parece que o pessoal rodou muito sem óleo, né? Casado. Tem filhos? Sim, senhor, tem três. Qual a idade, por favor? 22, 19 e 16, senhor. Algum dos seus filhos depende financeiramente do senhor? Os três, senhor. Mais algum familiar ou parente depende financeiramente do senhor? Senhor, meus pais são idosos, eles moram comigo, são dependentes de mim também, tanto para locomoção para hospital, portinho, mercado, tudo. meu pai vai completar 68 anos e minha mãe 67 anos. Tá, qual que é a sua escolaridade e profissão? Eu tenho o ensino médio incompleto, sou mecânico. fora essa situação, senhor Vanderlei, o senhor já foi preso ou processado criminalmente? Senhor, eu não tenho conhecimento de passar em delegacia, não, nunca passei em delegacia, não tenho crime nenhum. Perfeito, feitas as perguntas de ordem pessoal, passarei as perguntas relacionadas aos fatos. Novamente, ressalto que o senhor tem o direito, caso queira, de não responder as perguntas. Como e com quem o senhor planejou a vinda para o Brasil? Se não for responder, só pode falar assim, não responderia. Senhor, seletíssimo, eu vou usar o meu direito de manter calado, responder somente às perguntas da minha defesa. Você que é familiar desses presos aí, você sabia que eles fizeram isso na hora que eles tinham o momento de defesa deles para explicar para o juiz o que aconteceu? Vocês sabiam que ele ia ficar calado na frente do juiz? Vocês que estavam aí gritando que eles não tiveram direito à defesa, vocês sabiam que eles jogaram no lixo a chance que eles tinham de conversar diretamente com o juiz, esclarecer os fatos, ajudar a justiça? Vocês sabiam? Vocês sabiam? É. Tá, de qualquer forma, Vanderlei, eu vou fazer as perguntas para que elas fiquem registradas. Só penso que ao final o senhor diga sim. Não vou responder, não vou responder só para que fique tudo registrado, tá certo? Sim, senhor. passando a próxima então, o senhor recebeu passagem ou teve que pagar pelo transporte? Eu espero que todas as famílias de todos os presos, ao contrário do que os advogados estão dizendo, que vão me processar, eu acho que você que é da família dos presos, você deveria me agradecer por eu mostrar isso aqui, porque eu duvido que os advogados mostraram as audiências para vocês, eu duvido, tá? Vocês deviam me agradecer e verificar se a defesa foi bem feita, tá? Verifiquem isso. Ou recebeu a passagem, vai responder? Não, senhor. Onde o senhor estava antes de se deslocar para a praça dos três poderes, vai responder? Não, senhor. Levou qualquer tipo de arma, arma branca, faca, instrumento cortante, perfurante ou substância inflamável? Vai responder? Não, senhor. Passou por algum tipo de revista no caminho até a praça dos três poderes, vai responder? Não, senhor. Havia algum tipo de bloqueio policial? Qual que era a postura da polícia militar ou outras forças de segurança no trajeto? Vai responder? Não, senhor. Havia, como que as pessoas entraram nos prédios? A entrada estava liberada? Havia algum tipo de restrição? Vai responder? Não, senhor. Praticou qualquer ato de violência contra os policiais ou forças de segurança? Vai responder? Não, senhor. Ao invadir o prédio do Planalto, o senhor queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Vai responder? Não, senhor. O senhor pretendia com a invasão auxiliar a depor o governo ou auxiliar na implantação de um novo governo? vai responder? Não, senhor. Não, senhor. Quem que você apoiava ao participar da invasão? Vai responder? Não, senhor. O senhor danificou ou depredou algum bem? Se sim, por qual motivo? Vai responder? Não, senhor. O senhor estava fazendo uso de máscara ou encobrindo o rosto de alguma forma? Vai responder? Não, senhor. O senhor acredita nas afirmações do ex-presidente sobre a ocorrência de fraude às urnas ou ao processo eleitoral? Vai responder? Não, senhor. O senhor queria a queda do ex-presidente... Não, desculpa. O senhor queria a queda do atual presidente e o retorno do ex-presidente ao poder? Vai responder? Não, senhor. Não. E se o ex-presidente tivesse feito uma declaração formal reconhecendo sua derrota e a consequente vitória do atual presidente e a confiabilidade das eleições, o senhor teria vindo à Brasília de qualquer forma? Vai responder? Não, senhor. Tá, bom. Essas eram as perguntas que seriam realizadas pelo magistrado, já estão todas registradas, razão pela qual passa a palavra à Procuradoria-Geral da República. Obrigado, silêncio. Sr. Vanderlei, eu sou Procurador da República e vou lhe fazer algumas perguntas brevemente. O senhor poderia esclarecer por que o senhor ingressou no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro deste ano? Não, senhor. Conforme eu disse, eu vou usar o meu direito de permanecer calado. Perfeito. Você que é familiar dessas pessoas, vocês estão achando bom eles fazerem esse tipo de defesa? Pensem bem. O problema sou eu ou tem outros problemas? Sem mais perguntas, silêncio. Muito obrigado, doutor Flávio. Passo por fim. Então, a palavra à defesa constituída. Boa tarde, silêncio. Boa tarde, promotor. Vanderlei, a princípio eu queria te perguntar por que você só quis responder às perguntas da defesa? porque conforme a senhora disse, a senhora ainda não constitui ainda as provas, né? A senhora não constitui as provas ainda? Como que é que você falou aqui? Perfeito. Sem mais perguntas, senhores. Então, muito obrigado, doutor Flávio. Passo por fim. Então, a palavra à defesa constituída. Boa tarde, silêncio. Boa tarde, promotor. Vanderlei, a princípio eu queria te perguntar por que você só quis responder as perguntas da defesa? Porque, conforme a senhora disse, a senhora ainda não constitui ainda as provas, né? Não foi convencido a defesa às provas. Isso. Como o senhor veio para Brasília? Então, vamos lá. A advogada disse que orientou ele a não falar nada, ou seja, jogar no lixo a única oportunidade que ele teria de falar com o juiz, a única oportunidade que ele teria de falar com o juiz, ele jogou no lixo porque a advogada disse que não conseguiu ter acesso às provas. Senhora advogada, com todo respeito, com todas as vênias, o que o acesso às provas muda? porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. E ele tinha como obrigação contar a verdade. É para isso que é feito o interrogatório, não é para mentir. Porque que diferença faria? Ele pegava as provas e ele ia mentir depois que ele visse as provas? Então, essa hora era a hora para ele falar a verdade e depois que as provas viessem, porque elas viriam depois do interrogatório, eles iam bater com as provas e falar, olha, o cara falou a verdade mesmo, é isso aqui mesmo. A pena dele com certeza seria diminuída por ele estar colaborando com a justiça. Agora, o pior é não contribuir com a justiça, querer ver as provas que ele mesmo fez, as provas não é de alguém, é ele mesmo que criou as provas, ele mesmo, e eu vou mostrar aqui. Agora, dependendo do que ele falar nas suas perguntas, vai piorar a situação dele, é o que eu acho, na minha opinião, eu discordo totalmente da linha de defesa. De ônibus. O senhor vem com quem? Eu vim com alguns amigos meus, conhecidos. E o que que o senhor veio fazer aqui em Brasília? Como eu sou de uma família conservadora, e eu também sou, eu venho manifestar de uma forma ordeira e pacífica. Peraí, você é conservador, e aí você veio, tá, mas não foi essa pergunta, vamos de novo. Boa tarde, excelência, boa tarde, promotor. Porque, conforme a senhora disse, a senhora ainda não constitui ainda as provas, né? como o senhor veio para Brasília? De ônibus. O senhor vem com quem? Eu vim com alguns amigos meus, conhecidos. E o que o senhor veio fazer aqui em Brasília? Como eu sou de uma família conservadora, e eu também sou, eu vim manifestar de uma forma ordeira e pacífica. O senhor tinha intenção de ficar mais dias em Brasília? Eu não conheço Brasília, né? além da manifestação, depois eu queria conhecer Brasília. Entendi. A alimentação no ônibus, quem custeava? Cada um pagava o seu, custeava o seu. Onde é que o senhor estava quando o senhor foi preso? Eu estava dentro do Planalto. Conservador você, hein? Você conserva mesmo as instituições, né? Você conserva tantas instituições que você invade elas, né? Deve ser para proteger, né? Você invadiu ela para proteger a instituição, deve ter sido isso. Você é um conservador, ó, de primeira linha. E por que o senhor entrou no Planalto? Não, doutor, eu estava na frente do Planalto, né? E começou aquele, um círculo de helicóptero, eu acho que era dois, era uma muvuca muito grande e eu tenho 45 anos, conforme eu já disse para o senhor juiz, esse ele tinha seu juiz, eu não tenho experiência com arma, eu nunca dei um tiro na minha vida, eu não sei o manusei uma arma e eu não sei diferenciar um tiro de verdade para um tiro de borracha, enfim, nem bomba, daquelas bombas que estavam saltando eu nunca vi na minha vida e eu com muito medo, eu corri para dentro do Planalto. e lá dentro tinha muitas pessoas apavoradas, porque lá dentro tinha bombas, eu mesmo sofri muito com bombas lá dentro, com gás, eu deitei no chão com os olhos bem perto do piso, porque eu tinha essa orientação e sofri muito, muitas pessoas sofrendo com gás lá dentro, eu cheguei a ir para a porta, quando eu conseguia me recuperar, para me sair para fora e voltava para a rampa e voltava para dentro com medo, vendo o helicóptero circulando, jogando bomba e acho que vinha as bombas, também vinha da tropa de choque na frente do prédio, vinha bala de borracha também e teve uma hora que chegou uma pessoa lá e me deu um leite em pó e eu pediu para me inalar foi o que me salvou, acredito que me ajudou muito, outra hora vinha pessoas com pano de vinagre, ponhava no meu nariz, mas eram muitas pessoas sofrendo e cheguei a fazer isso umas três vezes, ir na rampa e voltar para dentro, até que chegou a hora que haviam as pessoas se refugiando ao lado de uma linha do exército, uma parede que o exército formou lá dentro, joelhado, orando, rezando, cantando o louvor, hino, e eu senti muito acuado, muito medo e fiquei ali junto com eles. O senhor chegou a pedir a queda do atual presidente Lula ou algum tipo de intervenção militar? Não, senhora. Essa palavra não sai da minha boca nunca. Quando o senhor estava no ônibus, depois que vocês já tinham sido tirados de lá, o senhor sabe me dizer quantas pessoas estavam lá com o senhor? Mais ou menos 25 a 30 pessoas dentro do ônibus. Algum policial informou vocês o que ia acontecer? Tal, algum policial falou dentro do ônibus que a gente ia assinar um documento na delegacia e iria ser liberado. Tá. Depois disso, quando o senhor chegou na delegacia, foi informado para o senhor que o senhor tinha o direito de permanecer calado, igual o juiz fez no início? Não, senhora. Quando o senhor foi preso, informaram que o senhor podia fazer uma ligação ou comunicar a sua prisão para alguém? Para mim, a minha esposa deram essa oportunidade de me informar. Gente, vocês conseguem entender que essa hora do interrogatório, isso aí, a instrução, essa parte da instrução, ela é uma das partes que o réu ele tem a chance de falar tudo que ele quiser para o juiz. Vai ser a única chance. depois disso, todas as manifestações serão feitas no papel. Essa é a única hora que o réu vai falar com o juiz diretamente. E eles estão fazendo perguntas de se eles se bateram nele, se não sei o que. Isso aí não é audiência de custódia. Isso aí é audiência de instrução para você se defender, para você explicar para o juiz. eles defendem o Bolsonaro, não tocam no nome do Bolsonaro, não respondem as perguntas do juiz, não respondem a pergunta do Ministério Público, só respondem as perguntas da advogada que não tem nenhuma relação com os fatos. Olha, é inacreditável. Você é parente? Não é comigo que você tem que ficar bravo. Eu estou fazendo um favor para você e para a sua família para mostrar que eles jogaram a chance de se defender no lixo. porém, eu não consegui. Foi dada a opção do senhor ser acompanhado por um advogado? Não, senhora. Informaram que você podia ser acompanhado por um advogado? Não, senhora. Quem colheu o seu depoimento, sabe me dizer? Foi dois homens. Depois que o senhor fez o seu interrogatório lá, o senhor chegou, eles leram para o senhor ou o senhor leu antes de assinar? Então, ele me entregou, foi para me assinar e eu não conseguia ler porque eu estava sem óculos e eles também não leram para mim, simplesmente falou que era algo tranquilo que eu podia assinar. Tá, eu estou vendo que hoje o senhor está de óculos. Quanto tempo? Gente, todas as perguntas que a advogada está fazendo é depois da prisão. Ela tinha que focar nas intenções dele, ela tinha que focar se ele foi instruído por alguém, por fake news. Nenhum deles toca no nome do Bolsonaro e os advogados não tocam no nome do Bolsonaro como se o Bolsonaro não tivesse influenciado ninguém. Isso é simplesmente absurdo. Todo mundo sabe que essas pessoas só estão lá porque o Bolsonaro ficou fazendo quatro anos de fake news. Eles podiam ter se defendido dessa forma e não fizeram. O senhor demorou para conseguir seu óculos? Depois de 60 dias mais ou menos preso. Tá. O senhor já tem agora ou já foi filiado a algum partido político? Não. Nunca me envolvei com isso. O senhor já pagou, financiou ou fez qualquer doação para partido político? Também não. Nunca. O senhor tem alguma dúvida sobre as urnas, se a eleição foi válida ou não? O Josimar está perguntando Vitor, quanto tempo de cadeia em regime fechado ele vai ficar? Uma pessoa que pega 14 anos, você tem que fazer a conta aí. 14 anos, ele vai pegar um sexto disso, um sexto disso e vai ficar em regime fechado. Depois, ele vai pegar mais um sexto em regime semiaberto. e depois ele começa a responder em regime aberto com restritiva de direitos, ou seja, ele não pode sair à noite, ele não pode ir para qualquer lugar, se sair da cidade tem que avisar o fórum e assim ele vai ficar pelo restante da pena dele, inclusive sem direitos políticos, ele não vai poder nem se candidatar e nem votar. Não, senhora. Só tem algum vínculo com o agronegócio? Não, senhora. Já falou que é mecânico. Na sua família, quantas pessoas defendem financeiramente do senhor? São cinco, com meus pais são sete. A minha família continuída são cinco, mas meus pais dão sete. O senhor tem casa própria? Sim, senhora. Financiada. Financiada? Quanto o senhor paga de prestação por mês? R$ 800. Outra coisa, o senhor recebeu visita desde que o senhor foi preso? Não, senhora. Gente, eu não sei se só eu percebi, mas vocês percebam que ela faz uma pergunta sobre um assunto, aí a outra pergunta já é de um assunto totalmente diferente, aí depois ela volta num outro assunto que tem vínculo com a primeira pergunta, então assim, parece que as perguntas estão aleatórias, não tem uma sequência dos fatos, sabe? Está muito estranho, muito, a defesa está muito estranha. Entendi. O senhor está recebendo tratamento psicológico, psiquiátrico dentro da unidade? Você tem relação com o agronegócio? Não. Você está recebendo tratamento psicológico dentro da unidade? Gente, qual é a relação de uma pergunta com a outra? Como que o juiz vai ligar uma coisa na outra? Se as perguntas são aleatórias, não tem nada a ver. Então, senhora. Alguma coisa que o senhor queira falar e a gente não tem de perguntar. Olha lá, aí finaliza com o quê? O gran finale, qual é o gran finale? É o freestyle defense, que é uma nova técnica dos advogados dos bolsonaristas, que é o freestyle defense. Que o que que é? Ele chega para o cliente e fala, vai, brilha, fala o que você quiser. Eu não consigo entender esse tipo de defesa. Não consigo entender. Absurdo. Absurdo para mim, né? Pode ser que ela seja muito inteligente, né? No caso aí, acho que não deu muito certo, porque ele tomou uma cana de 14 anos, né? Tá. Outra coisa, o senhor recebeu visita desde que o senhor foi preso? Nossa senhora. Entendi. O senhor está recebendo tratamento psicológico, psiquiátrico dentro da unidade? Não, senhora. Alguma coisa que o senhor queira falar e a gente não tenha te perguntado? Não, o que eu quero falar é que eu saí, eu nunca fiquei tanto tempo longe assim, longe da minha família, saí do colo da minha família para vir participar da manifestação ordeira, igual eu disse, e estou... Antes dele terminar o Freestyle Defense, deixa eu mostrar para vocês aqui como ele estava na manifestação, né? Porque agora ele vai falar, ele vai falar bem dele mesmo, né? Dele próprio. Ele vai se auto-elogiar agora. Então nessa hora de auto-elogio, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como ele estava lá e vocês tirem as suas próprias conclusões se o que ele vai falar é verdade. Olha aqui, está aqui, olha como ele estava lá. Estava pronto para a guerrinha do Bozo. Olha lá. Pronto para a guerrinha do Bozo. Olha lá. Olha lá. Olha a guerrinha do Bozo. Olha como ele estava lá. Todo pimpão. Olha lá. Todo pimpão. Todo meninão. Olha lá. Olha lá. Estava pimpão ou não estava? Olha lá. Todo pimpão. Olha lá. mexendo em sei lá o que que ele estava ali. Olha o style. Olha o style dele. Olha. Estava na beca, mano. Estava até com, olha lá, pintadinho com um adulto pintadinho aqui de verde e amarelo. Ah, meu Deus, cara. Olha aqui, olha. Todo pimpão. Olha lá. com a bandeirinha amarrada no pescoço. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, estava meninão mesmo. Todo meninão. Agora aqui é a realidade, olha. Olha aqui, olha. Olha. Olha, olha, olha. Caveirinha no braço. Caveirinha no braço. Olha. Ele é conservador dos bons costumes com caveira tatuada. Ele é cristão, conservador, cheio de caveira tatuada. Olha lá, olha lá. Olha, olha. Olha. Conservador cristão. Olha. Que beleza, hein. Vamos ver se tem. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos lá. Vamos ver. Olha lá. Aqui é o... Aqui, ó. É a... É pra... É pra mostrar qual que era a dele aqui. Ó. Ó. Olha lá. Tatuagem. Família tradicional, cristã, conservadora. Ó. 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 Pá. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Se tem mais coisa aqui. Ah, aqui é o... É... Reconhecimento facial dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui são as fotos da estada dele lá, né? Identificação. Foto de identificação. É isso aí, né? É o... Ele é o cristão conservador, né? Então, esse... Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar essa foto aqui, já que ele vai falar bem dele mesmo, né? Bem dele mesmo. Eu vou deixar aqui assim, ó. Aí vocês vê se combina isso aqui com o que ele vai falar, né? Será que combina essa cara dele com o que ele vai falar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Alguma coisa que o senhor queira falar e a gente não tem o que te perguntar. Momento freestyle defense agora, hein? Agora vai lá. Brilha. Vai lá, cara. Brilha. Agora é a tua hora. Brilha sozinho agora. Tá? Tá. Então, o que eu quero falar é porque eu saí... Eu nunca fiquei tanto... Um tempo longe assim, longe da minha família. Saí do colo da minha família para vir participar de uma manifestação ordeira, igual eu disse. Estou sete meses longe dos meus familiares. O que eu mais quero é minha liberdade, cuidar da minha vida e cuidar da minha família. E não me envolver mais com isso. Sem mais, excelência. Obrigada, Zandrini. A defesa está... A defesa está satisfeita. Ai, meu Deus do céu, gente. O que é isso? O que eu quero falar é porque eu saí... Eu nunca fiquei tanto tempo longe assim, longe da minha família. Saí do colo da minha família para vir participar de uma manifestação ordeira, igual eu disse. Estou sete meses longe dos meus familiares. O que eu mais quero é minha liberdade, cuidar da minha vida e cuidar da minha família. E não me envolver mais com isso. Ah, pode ter certeza que só falando isso aí, tu vai ter a liberdade, viu? Ó, eu não vou mais me meter com isso não. Eu tentei dar golpe lá, mas eu juro que eu não vou mais fazer isso, tá? Agora, deixa eu ir para casa. Ó, defendeu legal, hein? Brilhou, hein? Brilhou. Você é o cara que brilhou. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei mais, olha. Eu, olha, eu realmente... Na minha opinião, isso aí é um novo direito, né? Eu não sei mais como falar sobre isso. Eu posso dizer, estou satisfeito com a defesa, excelência. Eu estou satisfeito. Tá? 14 anos, tá bom, né? Podia ser 17. Mas tomou 14, é 14 fazer o quê, né? Eu estou extremamente satisfeito com a defesa. Gente, é o seguinte. Amanhã tem mais, tá? Amanhã eu vou trazer mais alguns casos interessantíssimos aqui para vocês, tá bom? Eu quero agradecer muito a todos vocês que ficaram até agora, até o final. Quero mandar beijo para a Margarete Lim, para o Fábio Reoli, para o Ademar Emerick, para o Giovanni Corange. Gente, uma boa Páscoa para todos, tá? E amanhã na Páscoa eu venho com presentes, né? Quem sabe amanhã a gente tem ovos. Quem sabe amanhã a gente tem os ovos. Patrícia Gagliasi, maravilhosa. A Mara Antunes e Luiz França, obrigado a todos vocês. Olha, a Sandra, obrigado. O Alexandre, Josiel, Solange Gomes, muito obrigado. O Marco Sacata, queridão. A Rose, abençoada, obrigado. Boa noite. A Mayu do Rec, obrigado. Gente, quem puder se tornar assinante do canal, por favor, seja, tá bom? Quem ainda não participou da vaquinha, participe, a vaquinha está aqui, tá bom? Essa vaquinha aqui, gente, vai me ajudar a financiar os advogados para a gente poder processar os caras que estão me atacando, que estão me assediando, enfim, tá bom? A gente precisa combatê-los na justiça também. E eu agradeço muito a todos vocês que puderem ajudar, tá bom? E se você não puder ajudar aqui ou no Pix, tá? Se você tiver alguma dificuldade aqui, pode ser pelo Pix, tá? O Pix é direto para mim aqui, eu repasso, tá bom? E também, se você puder se tornar assinante mensalista, é muito baratinho, R$10,00 por mês, tem de R$15,00 por mês, R$30,00 por mês. Não passa disso por mês, tá? Por mês, para você ajudar essa live a se manter de pé. Eu agradeço muito. Torne-se assinante mensalista, por favor, tá bom? É um pedido que eu faço, tá bom? Muito, muito, muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Um grande beijo a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, até amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta. Beijo. Tchau, tchau. Os instintos mais primitivos. Tchau, tchau. 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 Os instintos mais primitivos, chandão, shandão, chandão, shandão, chega, oh shandão, use uma multa de anel, O chandão, chandão Os instintos mais primitivos Buraco fourmeko é mais embaçado physically Buraco fourmeko é mais embaçado Chega! Os instintos mais primitivos, Buraco Cormenho é mais embaixado Chega! O sabão estáandenero Os instintos mais primitivos, O xandão, xandão Os instintos mais primitivos O xandão, xandão O buraco comigo é mais embaixo O xandão, xandão Chega! O xandão, xandão O xandão, xandão Os instintos mais primitivos O xandão, xandão Os instintos mais primitivos O xandão, xandão O buraco comigo é mais embaixo O xandão, xandão Chega! O xandão, xandão O chandão Os instintos mais primitivos O chandão O buraco comigo é mais embaixo O chandão Chega O chandão